Bom, muito bem, estamos ao vivo aqui, hoje 1º de julho, 6h30 da tarde, vamos falar hoje do nosso protocolo, protocolo de segurança na retomada das filmagens da nossa indústria audiovisual. Hoje estamos aqui com o Chakra, do Stick, com o Roberto Faisal, da ABC, Tânia Pinta, da Rio Film Commission, o Jan Haudenschild, acertei, né? Acho que sim. E a Chayana Furtado, dois incríveis diretores de produção, aí parceiros, que estamos agora nessa discussão sobre as possibilidades de retomada das filmagens na indústria audiovisual. É importante a gente começar dizendo que esse protocolo foi lançado, foi resultado de um trabalho de várias entidades, começou com um estudo amplo das entidades todas do Brasil e depois foi evoluindo e aqui no Rio de de Janeiro, a gente teve a participação muito importante da Firjan, com toda a parte jurídica e também com os especialistas de saúde e segurança no trabalho. A gente teve o governo do estado e a prefeitura também participando ativamente e já agradeço também em nome do Stick a todos esses esses players, porque a gente teve, entendo que a gente chegou num protocolo bem consistente e com o papel que ele deve executar, né? Que um protocolo desse, ele precisa ser genérico, né? Ele precisa abarcar qualquer tipo de produção audiovisual ou de empresa do audiovisual, né? Que é um protocolo não só para as filmagens, mas também para o trabalho no escritório, né? Mas também ele tem especificidades, né? Ele fala sobre figurino, ele fala sobre maquiagem, ele fala sobre equipamentos, ele fala sobre procedimentos de transporte e tudo mais. Então, a gente não poderia trazer todos os tipos de produção audiovisual, porque, obviamente, seria um livro de 500 páginas e mesmo assim a gente não teria trazido todo o contexto, todas as possibilidades de produção. Ele serve como ponto de partida para os protocolos de cada produção e de cada empresa, né? Então, eu vou repetir que isso é muito importante. é que todas as empresas precisam se debruçar sobre os protocolos das suas filmagens, tá? Levando como base, tendo como base esse protocolo que foi lançado, o nosso protocolo, que é assinado pelo CICAD e pelo STIC e é respaldado por instituições, né? E pelas entidades do setor e... porque cada filmagem tem suas características, né? Uma coisa que eu achei super interessante na conversa com o Ian, por exemplo, que ele coloca aí, e eu vou roubar a frase dele, é uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que todos têm COVID, menos a gente, né? Então, essa é uma frase que para mim ele faz todo sentido, e tendo essa frase na cabeça, a gente vai tomar todo o cuidado necessário, né? Vou repetir uma outra coisa que eu venho repetindo o tempo inteiro, CICAD e STIC não estão pressionando pela reabertura, né? A prerrogativa de autorização da reabertura não é nossa, é do poder público, né? É da prefeitura, é do governo do estado, de cada um dos municípios e de cada um dos estados da federação. Então, muito cuidado quando for pensar em filmar, quando for pensar em produzir, sempre consulte a legislação local, de preferência faça uma consulta específica para os departamentos responsáveis e tal, e aqui no Rio de Janeiro a gente teve uma resolução, que foi a resolução 4424, da Secretaria de Saúde da Prefeitura, que foi a resolução que deu respaldo ao nosso protocolo, então, vem as atividades, é como trabalhar na atividade audiovisual, né? Com respaldo dessa resolução, mas essa resolução, ela não habilita todo tipo de filmagem, né? Então, a gente entende que as atividades ainda estão com essas restrições, mas se por alguma razão existir algum tipo de possibilidade de filmagem, ou seja, logo for, porque a gente tem as três fases do nosso protocolo, né? A gente está na fase 1, para ficar muito claro, né? Quando tem restrição total a filmagem na rua com aglomeração e com muita gente no set, por aí vai, faça, peça uma autorização, expressa um requerimento de autorização à prefeitura, a qualquer prefeitura de onde você estiver ou onde você for filmar, para você ter segurança jurídica, não só a segurança jurídica da empresa, mas a segurança de todos os técnicos e elenco e etc., que vão trabalhar no set de filmagem, tá? Uma coisa importante também, para já tirar essa dúvida, o nosso documento tem três fases, essas fases, elas não têm um alinhamento necessário com as fases das prefeituras e dos governos, porque são diferentes modos de flexibilização e de estruturação dessas fases, então é muito importante esse dia a dia, como em toda pandemia, e essa pandemia é isso, né? Cada dia, de fato, é diferente do próximo. Todo dia a gente tem novas informações, todo dia a gente tem novas possibilidades e todo dia também tem novas confusões, né? A gente está vendo o poder público muito confuso no que trata segurança e saúde de todos nós, né? Por último, vamos entender que as legislações locais, elas continuam valendo, válidas e elas são, elas estão acima de qualquer protocolo, então estudem a legislação de onde vocês estão filmando, né? A legislação que interessa é a legislação do local onde você vai filmar, não é do local da sede da produtora. O local da sede da produtora, a legislação é para o funcionamento da produtora, né? Do escritório e tal. Se você vai filmar, se você tem uma produtora do Rio de Janeiro e vai filmar em Manaus, você precisa entender a legislação de Manaus, o que está acontecendo e o que precisa para atender a legislação vigente, tá? Bom, eu vou, eu vou passar agora para o Chakra, acho que o Chakra pode falar um pouco melhor da, da, do ponto de vista dos TIC, né? Dos técnicos e da nossa territorialidade, porque a ideia é que a gente traga esse, esse protocolo para todos os territórios que, que STIC e se CAVE tem como, como base. Chakra, seja bem-vindo. Eu não sei se eu já agradecia a todo mundo, mas, é, vamos lá. Chakra, é contigo. Muito obrigado, Léo. Mais uma vez, a nossa parceria fica publicamente demonstrada em cima de ações propositivas em, no sentido de fortalecimento de uma indústria audiovisual aonde nós atuamos, quer dizer, como você mesmo falou, em territorialidade, é, tanto o STIC quanto o SICAVE abrangem, é, boa parte do território brasileiro, né? Uma maior parte do Sudeste, do Nordeste e Norte, embora a nossa sede seja aqui no Rio de Janeiro. A preocupação de construir um protocolo, de ter um protocolo, é, como você mesmo falou, ele não tem um poder de lei, mas é uma coisa para, vamos dizer assim, para legitimar nesse momento as nossas ações e pactuar com o poder público, para que a nossa atividade possa acontecer com, com o mínimo de segurança que exige um momento tão difícil que a gente está vivendo. Como você falou, não temos interesse nenhum e de precipitar esse processo, mas é muito melhor a gente ter parâmetros que emanam de um documento como esse, do que não ter o que oferecer. E como ninguém partiu do zero, o nosso protocolo foi compilado e usou elementos e se baseou e nos principais protocolos que estão acontecendo em outros países, como Europa e até nos Estados Unidos, da onde a gente teve um ponto de partida, primeiro num grupo nacional, em que estava São Paulo, Santa Catarina, trabalhamos junto na, no arcabouço geral desse documento e achamos por bem, em consenso, que depois dali a gente personalizaria, atrair elementos que pudessem dar maior significado e identificação com a área em que a gente atua. Gostaria de dizer, desde o princípio, que quando a gente já estava nesse processo de elaboração, mesmo antes do protocolo estar terminado, nós tivemos a oportunidade de conseguir a sensibilidade do poder público, seja a nível municipal, estadual, aqui da nossa região. Ainda assim, o protocolo está finalizado, a gente procurou o secretário municipal de cultura, o Adolfo Konder, o presidente da Rio Filmes e também a secretária secretária de cultura do Estado, a Daniela, que foram sensíveis, tanto que, quando a gente fez um pré-lançamento do protocolo, eles já estavam publicamente ao nosso lado, isso foi um facilitador. Também o apoio da Federação das Indústrias, que nos deu apoios de estrutura e consultorias, assim como também da parte do STIC, eu consegui apoios de pessoas ligadas ao FRJ, a Fiocruz, que leram o que a gente está fazendo, do seu ponto de vista sanitário, porque fique claro que esse protocolo é muito mais sanitário do que técnico, até porque, como a gente considera ele um documento vivo, a gente tem dialogado e os setores, como arte, como fotografia, estão nos trazendo subsídios e informações a respeito de novos procedimentos de higienização que estão surgindo e isso está enriquecendo ainda mais, até porque esse protocolo vai ser renovado periodicamente, acrescentando as últimas informações. Torno a dizer que isso é um parâmetro de segurança segurança para os nossos trabalhadores, para que as empresas possam contratar com o mínimo de segurança, é uma questão delicada para nós, principalmente na cidade em que nós estamos, em que proporcionalmente, talvez a cidade do país que tenha a proporção de vítimas fatais maior do que outros estados, pelo tamanho da população, mas se assim não fizéssemos, e como esse protocolo hoje, ele abrange mais, ele dá um atendimento mais específico ao cinema publicitário, que não pode parar, de certa maneira, porque ele faz parte dentro da cadeia mercadológica, ele é uma peça de venda, e diferentemente do conteúdo e os trabalhos de média e longa duração, que nem aqui, nem em outros países, a gente ainda tem claro, nem segurança absoluta para evoluirmos para essa fase, né? Mas ele é o que nós temos no momento, e foi feito com muito rigor, com muita gente pensando junto, e o que oferecemos, e que houve esse reconhecimento do poder público, e torna a dizer que, como o Léo disse, não é por ele simplesmente que a gente vai sair produzindo, que temos que nos ater às regras de ouro da municipalidade, e ela é a última palavra nesse sentido, né? E assim como o Léo falou, como nossa base é gigantesca, tivemos ontem de manhã, eu e o Léo, uma reunião com produtoras da Bahia, também no sentido de ampliar, na cidade de Salvador, estamos trabalhando em Recife, João Pessoa, Belém, e aqui a nossa vizinha Niterói, a ideia é dialogar e ampliar esse entendimento, né? Porque é necessário, a questão de segurança é questão de vida hoje, assim a gente entende, assim a gente vai continuar trabalhando, o nosso grupo não vai ser desmobilizado, vamos continuar avançando, estudando, e oferecendo parâmetros seguros para as próximas fases que a gente acha que devem vir o mais rápido possível, a gente espera isso, né? Então, acho que isso é uma fala inicial e agradeço a atenção de todos mais uma vez, estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Perfeito, Chakra, de novo, muito obrigado, enfim, nossa parceria segue forte, segue cada vez mais firme, e já coloco aqui, nos colocamos à disposição dos outros municípios, dos outros estados que quiserem acelerar a aplicação, a aprovação desse protocolo, inclusive, enfim, nas suas localidades, que entrem em contato para a gente acelerar isso, né? Teremos reuniões agora semanais para conversar sobre o protocolo. Chakra, muito obrigado mais uma vez. Vou chamar aqui agora, já agradecendo bastante, Tânia Pinta, da Rio Film Commission, é alguém que está com a gente aí há muito tempo, né? E trabalhando em prol da produção audiovisual, e da facilitação e da desburocratização das nossas filmagens, para falar um pouquinho sobre o ponto de vista da Rio Film Commission, da administração pública, sobre essa retomada, sobre o protocolo, como é que vocês estão vendo isso. Tânia, por favor. Oi, Léo, boa noite, Chakra também, obrigada pelo convite, obrigada por fazer parte desse grupo. Me sinto em ótima companhia. Acho que, em primeiro momento, eu tenho que cumprimentar o trabalho dos sindicatos, do Cicado e do STIC, por terem capitaneado esse processo de redação do protocolo, que ficou extenso, ficou detalhado, e também muito lúcido, né? Diante de tanta incerteza, adversidade, são vozes múltiplas, né? Tentando construir um documento que a gente sabe, que é vivo, ele vai precisar ser adaptado conforme o momento. E coloco a Rio Film Commission e a Rio Film à disposição da ajuda que for necessária. Hoje, a Rio Film Commission faz parte da estrutura da Rio Film, ou seja, é o escritório oficial de apoio às produções da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Uma das coisas em que a gente atua é na autorização de filmagens. Então, também estamos na expectativa de termos aí os instrumentos necessários para poder fazer com que a retomada das produções audiovisuais na cidade seja real. Desde o dia 16 de março, as autorizações de eventos estão suspentas. Por que eu falo eventos? Porque a legislação que hoje rege as produções audiovisuais na cidade, ela data de 2014 e ainda coloca as filmagens dessas ações fotográficas nesse bando de chuva de evento. Nós estamos lutando para que a gente saia dessa classificação, até para a gente ter mais orgânica, também para a gente ter mais sensibilidade dos departamentos públicos para tratar dos nossos assuntos, que são muito típicos, né? E aí, portanto, a gente está nessa expectativa de que um decreto de retomada dos eventos possa ser publicado. A gente teve uma finalização muito atenta da Secretaria de Saúde, que eu sei que colaborou também com o protocolo dos sindicatos, para poder esclarecer alguns pontos. Então, no início de junho, a gente teve essa resolução que o Léo mencionou, a 4244, isso, 42424, do início de junho, em que ela estabelecia alguns parâmetros de retomada dos estabelecimentos. A gente sabe que a atividade audiovisual não é só estabelecimento, não é só o FUD, não é só a produtora, não é só a finalizadora, nós temos os nossos projetos também. E, por isso, não bastou esse ato, essa resolução na Secretaria de Saúde, e para agora, para o fim de junho, a gente teve um ato da Secretaria de Saúde em que ela especificou as medidas presentivas específicas para o audiovisual. Então, a gente tem aí alguns pontos próprios para o nosso setor, que estão harmonizados, sim, com os protocolos dos sindicatos. Se vocês quiserem conferir esses pontos, sem a necessidade de procurar no diário oficial, por favor, vocês podem consultar a página da Rio Film Commission, e também no Facebook, a gente fez um artigo com um texto integral dessa sessão que trata do audiovisual. Vou ficar muito feliz em receber aqui as dúvidas, as perguntas dos produtores, para levar isso também para os nossos parceiros institucionais dentro da Prefeitura, para que a gente possa conduzir esse processo de abertura da melhor maneira possível. Perfeito, Tânia. De novo, muito obrigado. Essa parceria de muitos anos já. Muitos anos tem tanto, não me ajuda, né, Léo? Não, mas, poxa, tem alguns. Tem alguns, tem alguns, tem alguns. Acho que, enfim, você era nova demais, eu acho. Era quase uma criança. Mas, assim, obrigado por esses anos todos de parceria, de fato, e Rio Film Commission, a gente precisa, como eu sempre digo, a gente precisa dar essa importância às nossas filmes comissões. Eu vi que Rebrafi, que está aqui também pelo Facebook acompanhando. Então, eu acho que é um momento da gente fortalecer as nossas filmes comissões, principalmente nesse momento tão necessário que a gente sabe que a atração de produção, principalmente internacional, demanda uma segurança, uma consistência, um compliance, enfim, muito mais delicado. Então, a gente também conta com vocês. Obrigado, Tânia. Agora, eu vou chamar Roberto Faisal, representando aqui a ABC, também parceiro de longa data. Gente, eu não estou falando que ninguém é velho, tá? Por favor. São só parcerias de longa data. E que, enfim, de fato, um grande parceiro aí. Desde o início da Urca Filmes, a gente fala de produção, não só de locação de equipamento ou serviços, enfim, desse grande profissional, mas fala sobre mercado, sobre possibilidades e principalmente sobre essa cultura da segurança no trabalho. Faisal, muito obrigado e está contigo. Gente, boa noite. Fico feliz de estar encontrando tantos amigos aqui e poder falar da importância da colaboração hoje em dia, a colaboração entre instituição, entre pessoas. Ela tem se mostrado a coisa mais importante nesse momento que a gente está vivendo e o nosso crescimento e as nossas saídas vão ser construídas com essas colaborações. esse documento agora pensando com a ótica das pessoas da nossa associação profissional, a ABC, que é uma associação nacional que está completando 20 anos e tem atuado de forma importante na inclusão, trazer outras profissões que não só a fotografia para dentro da associação para discutir desenvolvimento profissional, discutir crescimento profissional, difusão de informação. Agora, nesse momento, a gente está nesse comemorativo dos 20 anos inaugurando também a ABC Cursos de Cinema, que está trazendo os profissionais da associação para dividirem seu conhecimento através de cursos em uma parceria também em colaboração com a Rio Filme. Enfim, estamos abrigados nas casas casadas, em Laranjeiras, naquele belíssimo conjunto de casas onde a Rio Filme faz gestão. Enfim, tudo isso para dizer que é a união e a junção das forças, os TIC, o SICAV, a Rio Filme, que proporcionam, primeiro, a gente pensar de forma lúcida e complementar sobre esse momento e sobre os protocolos e atitudes e políticas necessárias para poder ter saídas e poder criar um modo de viver dentro dessas regras duras que estão sendo impostas pela pandemia. mas, eu acredito e me sinto parte colaborativa desse esforço para que a gente possa encontrar cada vez mais saídas inteligentes, criativas, como, enfim, nós somos capazes e temos feito a vida toda para viabilizar o nosso trabalho com segurança, principalmente, respeitando a nossa saúde e dos que nos cercam e fazer isso para que, o mais rápido possível, a gente possa voltar à nossa atividade, porque é o que todos nós queremos, mas com muita, muita responsabilidade conosco e com as pessoas que a gente tem à nossa volta, nossos parceiros de trabalho e nossos entes queridos. Então, agradeço muito estar aqui com vocês e, enfim, também estou à disposição para falar no que eu puder colaborar, falar sobre o nosso trabalho em uma associação de colaboração. Perfeito, Faisal. Vi aqui que o nosso querido Jack Chewish entrou aí, está nos assistindo, vice-presidente. Ele, então, que bom que ele conseguiu entrar, ele vai poder dividir, enfim, Jack Chewish, só um pequeno esclarecimento, hoje foi nomeado vice-presidente da Associação Brasileira de Cinematografia, tenho muito orgulho de, ao longo desses 20 anos, ter dividido com o Jack tantas coisas juntas, boas, na construção da associação. E ele só não está aqui no meu lugar hoje, porque ele tinha alguma dificuldade de internet, porque está sendo imposta pelo próprio isolamento social, mas está aqui no nosso coração e, com voz ativa, certamente ele vai colaborar nesse encontro. sempre, né? O Jaquinho está aí no nosso coração e eu dei sempre. Esse aí, então, quando eu nasci, ele já tinha 30 anos de profissão. Isso era por aí. Bem, os meus cabelos brancos também não preciso nem falar dos anos de profissão. Entrega. Muito obrigado. Vamos ter um bom debate aí pela frente. Agora, eu vou chamar aqui dois incríveis diretores de produção, começar pelo Ian Haldenshield. Eu sempre quero ver se eu acerto esse sobrenome. Cada vez eu falo de um jeito diferente. Ian, de novo, muito obrigado pela presença, pela parceria. O Ian, já conversamos sobre o protocolo, enfim, já falamos um pouco sobre essas questões, os protocolos no mundo inteiro. Como o Chakra bem falou, a gente pesquisou protocolos de pelo menos 16 países diferentes. Tem coisas muito diversas, tem protocolos muito simples e muito simplistas e tem outros muito profundos. Ian e Chayana vieram aqui para falar um pouco também da prática, como é que vocês imaginam a aplicação desses protocolos. Ian, com você, muito obrigado pela presença. Primeiro, Léo, obrigado pela produção, boa noite, boa noite, boa noite para a mesa inteira, para todo mundo que está com a gente hoje. Acho que a maior parte das pessoas do mercado sabe, eu comecei lá na Paradiso, naquela época que era Paradiso, fui no Planet, no ar, no auge da Production Service e fiquei muito dentro desse gueto do Production Service. E de três anos para cá, depois que eu saí da O2 e virei de ator de produção, eu comecei a filmar fora do Brasil. ano passado, eu passei mais de 200 dias fora filmando e através de duas associações que eu fiz com duas produtoras diferentes, uma dos Estados Unidos e outra da América Latina e da Europa, quando começou a coisa da quarentena, eu comecei a coletar informações, comecei a tentar utilizar o meu tempo livre para me especializar nessa loucura toda que estava acontecendo. Então, muitos materiais que eu vou citar aqui, vocês podem me pedir via Instagram ou, enfim, via CTAV, mas no Instagram é mais fácil e eu envio para vocês, eu tenho uma pasta com 28 protocolos do mundo inteiro, incluindo o protocolo do SEG, que é o sindicato Screen Actor Guide, é um sindicato super rígido e do SATA também que eu recebi hoje que é o sindicato das locadoras de documentos cinematográficos que foi assinado pela ARI e pela Panavision, recebi hoje o meu grande amigo Valério Rosa. Esse material todo, nessa leitura de um mês e meio para cá, fui instigando na minha cabeça e quando saiu o protocolo de São Paulo, eu falei, bicho, isso aqui não pode ficar só no protocolo, eu preciso exprimir como eu, diretor de produção, vejo e operacionalizo isso em itens, em valores. Eu acho que essa live de hoje é muito para falar isso, como que a gente enxerga fazer isso. Isso foi um relatório da Craft, que é uma associação de produtores, são poucos, mas aqui que eu estou, e quem quiser pode me pedir também um relator público, um monte de gente recebeu, já comentou, e aí eu falo um pouco sobre a nossa visão de como fazer as coisas de uma forma segura. É bom deixar um disclaimer aqui, uma coisa clara, que isso não se aplica para todas as realidades, diferente dos protocolos para a realidade que eu faço, eu acho que tem muito por um chancel, inclusive o conteúdo do gringo, filmando aqui no Brasil ou fora. Então, nem sempre se adapta a todas as realidades, mas através de uma troca honesta com muitos amigos, a gente foi achando soluções que se encaixam para todos os tamanhos bolsos. Falando de uma forma muito curta, tudo que está no protocolo está lá e está escrito, todo mundo leu e sabe, eu quero falar sobre coisas mais específicas. Depois a gente pode até dividir a tela, se o Léo me permitir, posso mostrar algumas fotos sobre isso. Quando a gente fala em fluxo em set, basicamente são duas tendas, é uma coisa muito simples, é uma tenda de check-in, e nessa tenda de check-in ela tem muitas funções sociais para esse novo momento. O primeiro e mais importante dele é todo mundo que passar em set e deixar o contato, porque se três dias depois da filmagem eu descobrir que alguém foi contaminado, eu preciso avisar todo mundo que passou que virtualmente essas pessoas podem estar contaminadas. Então, não esquece de citar isso, mas é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, evitar a apagação. Eu acredito que os sets têm que ser acompanhados por um técnico sanitarista, eu trabalho com uma empresa muito boa chamada Bodói, ela faz a gestão dos hospitais de campanha aqui de São Paulo, uma empresa de médicos para eventos, tem profissionais sanitaristas, não são médicos, são técnicos sanitaristas muito bons na diária, não é nada que exploda o orçamento, tem uma ambulância muito menor que isso, esse cara vai tirar a febre, então ele vai saber operar o termômetro, garantir que ele está fazendo certo, a aproximação e tudo, e é o momento da equipe poder higienizar as mãos e o pé no tapete sanitizante, são todos itens de locação, com certa dificuldade a gente conseguiu montar uma gama de fornecedores que já tem tudo isso disponível, não vou citar nada aqui que ia entrar na minha cabeça, tudo já temos disponível no Brasil, e daí você vai passar para o set, depois que você passou nessa tenda de check-in, o set, independente dele ser uma locação em estúdio, e agora eu estou achando muito mais fácil o estúdio, os orçamentos que eu tenho feito sempre tentando trabalhar em estúdio, o grande segredo dele é a gente conseguir, claro, começar o dia com ele estéreo, ou seja, zerar, naquele momento começar o dia sem nenhum vírus, e se possível, repetir o processo de esterilização o máximo de vezes possível ao longo do dia sem atrapalhar a conta que não age, então, aquela três horas se possível, fazer um intervalo na cena, tira todo mundo rapidinho, em pouco tempo a gente faz, tem duas formas de fazer isso, através do ácido paracético, também posso mostrar isso, é aquele nebulizador, ele solta uma nuvem, é usado na indústria de alimentos, também tem empresas especializadas, é um pouco mais caro porque precisa alguém para operar, é uma máquina maior, tem que fazer a proporção certa do ácido, eu acho que funciona mais para locações grandes, para ser usado em estúdios da CNN, da Globo, então, acima de 300 metros quadrados é o que eu penso, abaixo disso, e daí vem uma recomendação pessoal, eu acho que todas as produções agora, e é muito viável em termos de custos, é coisa de 300 reais a diária, vai baixar logo menos, tem pequenos geradores de ozônio portáteis com timer, qualquer ajudante de produção, assistente de produção pode operar, você coloca no ambiente, funciona muito bem para ter 300 metros quadrados, você liga, ele vai vaporizar o ozônio, deixa por 3 minutos e pronto. Como que a gente garante isso? Todas as coisas que eu cito, elas têm um laudo, eu confiro o laudo, eu acredito que a gente tem que ser muito responsável de verificar a cadeia produtiva inteira, então, a Unicamp, através do laboratório de virologia, doutora Anne Watts, se eu não estou enganado, professora que conduz esse laboratório, eles atestam todos esses equipamentos, então eu tenho os laudos oficiais na Unicamp, falei com a Unicamp para verificar a procedência, se são reais, então esse tipo de aparelho está disponível, não são muitos avocadores que têm, duas ou três, mas temos, e eu acho que isso deveria, assim, como a gente tem pranchão, tem tenda, tem nosso caminhãozinho de produção, isso aí tinha que estar com toda a produção, um amigo meu, Edu Menino, está rodando no Longa, na Bahia, super beoste, pelo baixo avançamento, eu falei, Edu, vamos organizar, você tem isso aí em 5 diários, a gente pede para o locador e tal, porque é muito difícil conseguir limpar o set na base do pano com oxigenada ou enfim, com qualquer outro produto recomendado no protocolo, dessa forma você consegue esterilizar a coisa. Antes de eu falar da segunda tenda, eu queria falar da entrada, hoje eu estou muito em orçamento de 35 pessoas, 45 pessoas, aquela diária de publicidade bem reduzida, que está dando para fazer filmes relativamente grandes com pouca gente, com a tecnologia atual. Uma coisa que a gente falou, que estava muito cara, muito grande, complexo de estalar, era o túnel de ozônio, mas ontem, eu queria agradecer o meu primeiro, o meu best boy de produção, o meu primeiro de produção, o Caio Granato, o Caio pariu um fornecedor que nem está vendendo ainda, vai começar daqui a 4 dias, está uma loucura, mas ele conseguiu um fornecedor túnel de ozônio inflável, com locação. Então você chega lá, espeta o negócio, pode ser operado por um assistente de produção, espeta uma tomada, o troço infla e ele gera uma nuvem de fumaça dentro daquele túnel que fica fechado, você fica 8 segundos dentro dele e sai esterilizado. E diferente dos outros túneis, este tem um laudo. Eu fiquei impressionado porque o ozônio é uma substância controversa, onde a gente fala que faz mal, não faz, tem tudo no estudo da União Europeia, está sendo muito usado na reabertura da União Europeia, e eu fiquei maravilhado de achar um troço que atendesse a nossa demanda, que fosse imóvel, que não fosse um circuito de ferro, que fosse leve, fácil de montar, e dessa forma a gente consegue entrar em set e garantir que não tem nada na roupa, porque você esterilizou a mão, você esterilizou a bota, mas isso é a roupa. O vírus pode sobreviver até sete dias no tecido. Isso é um perigo. A segunda tenda para encerrar essa primeira fase da nossa fala, que é como a gente enxerga o momento, é uma tenda de cuidado intensivo. Essa tenda, ela é... Ô, Léo, posso dar um share screen aqui rapidamente? Claro, você consegue dar ele? Direto? Acho que é embaixo. Acho que foi, selecionar a janela, deixa eu colocar aqui, tela. Vocês estão vendo a primeira tela? Léo, firma para mim, por favor, vocês estão vendo as fotos? Gente, Léo? Não, você tem que, você tem que compartilhar, você compartilhou a sua própria tela, tem que compartilhar as fotos. Ah, eu já entendi, eu compartilhei a tela errada, então, tudo é... Isso. Deixa eu ver se eu arrastar para cá, se não vai. Estão vendo assim? Não, acho que foi. Foi? Está confuso aqui, mas foi. Está, abre, deixa em tela inteira aqui, acho que vai mostrar melhor. Foi? Esse daí é... quer que eu compartilhe aqui? Acho que eu estou aberto. Pode ser, pode ser, pode ser. Deixa eu compartilhar aqui. Aí você vai... É, porque todo mundo pede essas fotos, é legal de mostrar. Está vendo aí? Está me dizendo que eu vou passando aqui as fotos para você. É, só que eu tenho essas da cabine, depois a gente organiza para um segundo momento, depois da fala da chá, a gente organiza para mostrar as tendas. Bom, enfim, essa é a cabine inflável, tá, gente? Só para ficar claro. Mas só para concluir a parte da tenda, a segunda tenda é uma unidade de cuidado intensivo, tá? Então, a gente tem um sistema mais fechado, um pouco mais hermético, e todo o risco biológico a gente vai lidar nessa tenda. Alguém apareceu com febre, vai para essa tenda. Uma maquiadora que precisou maquiar alguém usando o macacão todo isolado, ela vai produzir o macacão lá dentro. Lá a gente tem o lixo de cuidado biológico que aquele mesmo técnico sanitarista manipula e depois descarta, tá? E, além disso, essa tenda, todo qualquer tipo de caso que a gente tem de risco de mexer com a doença, essa tenda. Então, por exemplo, final da diária, vai descartar todas as máscaras, cada pessoa vai ter quatro, cinco máscaras que usou, seguindo o padrão técnico da 3M. É nesse lugar que a gente vai fazer. Dessa forma, a gente consegue fechar o sistema. A gente também, claro, eu falei com toda a cadeia produtiva, então, desde a Disque Filmes que fornece câmera cara até o Paulo Kinder da Transkinder como transportadora, para garantir que eles estão seguindo as lógicas. Então, esses dois, por exemplo, fizeram a... Os câmeras caras estão com acrílico, estão lá nessa semana, imagina se tem um câmera cara que está isolado, cada pessoa tem o seu próprio compartimento, não está tendo troca de ar, com álcool generalizado, e todas as vans da maior transportadora do Brasil de sistema estão com o protetor separando o motorista e álcool próprio. Então, eu acho que isso mostra a força do mercado também de conseguir se atualizar tão rápido, está afim de trabalhar, está afim de mostrar, e eu fiz essa passada por todos os setores. também a mesma coisa com o vídeo assiste remoto, então o Jorge Saldane, eu acho que eu vi que ele estava aí, a gente fez um estudo umas semanas atrás, conseguimos, tem um equipamento que a gente consegue colocar só o microfone em set e transmitir o sinal bruto para ser acompanhado à distância, com qualidade, com uma banda bem alta, com um pranquificador, videotransmissão, dá para transmitir em 4K, mesmo em locação, sem cabo de internet. Essas são algumas questões, um pouco da forma como a gente enxerga. Léo, vamos passar para a Chá e daí a gente vai abrindo o papo, o que você acha? Ou quer que eu fale mais coisas? Essa tem a mão. O Léo é sensacional, o cara abriu. Sensacional, Léo, muitíssimo obrigado. Então, rapidamente, a tenda do lado esquerdo é a tenda de check-in, esse é um exemplo lá de Portugal, um amigo nosso. A tenda da direita é a tenda de cuidado intensivo, de estudo biológico, você vê ali que ela tem o álcool na porta, ela tem todo o descarte, inclusive pode ser líquido dentro. A malinha ali, a primeira malinha é um exemplo de como você identifica as pessoas, todos os protocolos em geral falam nas três áreas, zona vermelha, margem verde ou ao contrário, e você precisa, nesse momento do check-in, identificar a pessoa através de uma pulseira ou um adesivo. Isso é fundamental para ser feito em uma pré-organização de set, onde vai ficar cada equipe. Então, esse é o momento que você faz isso já pré-organizado, tira a febre, os termômetros que não são baratos de comprar, e também não estão tão amplamente disponíveis, mas tem dois ou três que têm o termômetro para alugar, caso a empresa sanitarista que você faça, ou você não contrate e seja um ajudante de produção, um assistente de produção fazendo isso. Algumas pessoas estão alugando, e ali um exemplo da lixeira de lixo biológico, é fundamental não misturar o lixo, tem que ser um saco próprio, tem todo um procedimento como lidar com essas máscaras, imagina um saco cheio de máscara que perigo que é, e o dispenser de álcool gel pode ser automático ou pode ser por pedaleira, esses são alguns dos exemplos. Eu acho que na parte de cima tem uma foto do gerador de ozônio, se você conseguir subir, só para a galera não ter muito medo dele. Aí, olha, é uma caixinha super simples, timer, controle remoto, qualquer um pode operar, barato de alugar, possível de ter, e muito mais seguro do que o pano para esterilizar a supervição. Imagina uma casa que tem mesas, que tem milhares de ranuras para o vírus estar, você consegue, você consegue travar. Eu acho que isso, isso completa o meu pensamento sobre o todo. Passar um pouco a palavra para a Tia, e daí a gente, a gente segue daí. Maravilha, muito obrigado novamente, daqui a pouco a gente volta aí com algumas perguntas, algumas dúvidas. Chamar a Shayan aqui. Até foi me gerar máscara e a válvula de saída de ar, que estou ouvindo até hoje. Isso, vamos falar sobre algumas coisas já, que já trouxeram algumas dúvidas cruéis aí, né, para todos nós. Obrigado, Ian. Shayan, obrigado, muito obrigado pela sua presença também. Por favor, deixo contigo para você finalizar essa primeira parte e a gente entrar nas dúvidas, perguntas e tudo mais. Olá, boa noite, muito, muito prazer estar aqui com vocês, compartilhando as dúvidas, né, do protocolo. Eu acho que abri para as dúvidas, então, já abriu comigo. Eu acho que, no ponto de vista, aqui, nesse debate, é fechado de dúvidas e nenhuma certeza, assim, me apresentar um pouco. Hoje eu atuo no mercado como diretora de produção e venho desenvolvendo mais focada no mercado de cinema independente, assim. Então, né, eu comecei muito no mercado de cinema e educação, dando aula de cinema e pensando muito na academia e de como trazer, né, o cinema para outros ambientes e entrei no mercado com a maioria através da publicidade, fiz muita publicidade, enfim, e com o tempo a gente vai escolhendo onde a gente vai atuando e vai se encontrando dentro do nosso mercado que é múltiplo e muito inspirador, eu acredito, né. Então, eu acho que uma das grandezas que estão acontecendo agora nesses espaços virtuais de alguma maneira são esses debates e sendo muito privilegiada de alguma maneira de ter acesso à internet e estar com tempo disponível de algum lugar para estar trocando informação com tantos técnicos que antes eu não conhecia, assim. Tem se formado muitos grupos e coletivos muito importantes nesse momento. a Filma Rio aqui no Rio, né, a gente consegue fazer uma coisa que está sendo incrível que é pelo menos uma reunião por semana com mais de 100 técnicos juntos discutindo. Semana passada a gente conseguiu discutir o protocolo, então, com diferentes visões, né, dessa leitura, eu acredito que o protocolo ele parece ser simples, mas ele não é. Ele tem uma leitura ali muito específica de item por item, assim, eu acho que todo mundo leu o máximo de protocolos possíveis até onde a cabeça aguentou, enfim, e onde a realidade de cada um pôde alcançar, mas quando chegaram os protocolos, né, do Rio e de São Paulo foi onde a gente se debruçou mais nessa decupagem e foi muito importante para a gente esse pontapé inicial para poder pensar como voltar, assim, então, eu encaro esse protocolo muito como o início de uma conversa que a gente, que foi dando força entre os técnicos nesse tempo. Então, eu fico muito, eu acho que é muito preocupante, eu acho que está acontecendo, assim, junto, as coisas foram andando paralelo, né, nesse tempo com a pandemia, com os trabalhos sendo cancelados, eu estava em pré-produção, pré-pré-produção de um longa-metragem, independente, autoral, e a gente esbarra, assim, em uma equipe que está muito unida, desde que parou, a gente continua unida, a gente continua se encontrando praticamente toda semana para a gente pensar junto, então, pensar junto com o produtor, pensar junto com o diretor, pensar junto com o produtor executivo, pensar junto com o diretor de arte, com o assistente de direção, que, assim, e a gente não tem ainda respostas exatamente de como a gente vai voltar. Acredito que minha fala é que é muito, eu fico muito feliz de estar aqui por poder começar a pensar nesse cinema, no nosso conteúdo de alguma maneira, e como a gente vai voltar, assim, que é uma grande interrogação, e o protocolo nos ajuda nisso, eu acho que era um norte muito importante, e ele foi decupado por todas as associações que estão sendo criadas nesse momento, e estão criando manuais específicos de cada departamento, e um ponto que eu acho bem importante, assim, quando eu olho, quando eu fico debruçada fazendo um fichamento desse protocolo, eu escuto muito sobre orçamento COVID, de orçamento COVID, orçamento COVID, e eu fico particularmente pensando, caramba, quem tem cliente para fazer esses orçamentos separados, vai chegar para o cliente e vai falar, o orçamento COVID custa 10x, tipo, 30x, quem tem um player por trás do seu conteúdo, também, quem é do cinema independente, não tem como fazer isso, assim, os orçamentos, os projetos, eles são de anos, a gente está falando de roteiros, de diretores, de roteiristas que batalharam 5, 6, 7 anos para saírem com aquelas ideias, para terem aquilo, e no momento que eu filmar, a gente está sendo atropelado por um monte de coisa, e agora também mais a pandemia, então, eu fico, a grande questão de colocar em números, assim, que eu acho que seria o trabalho, talvez, claro, que também é do diretor de produção, mas eu acho que o encanto, talvez, do diretor de produção, falando aqui nesse lugar, na nossa planilha, 2 mais 2 não é 4, assim, a gente não está, a gente não, a gente está lidando com muita coisa, e a Covid coloca a gente num lugar muito específico, mais do que nunca, de não olhar os números só como números, assim, a gente, claro que a gente quer dar valor ao que está na frente da lente, o que está na frente da câmera, e nisso a gente, assim, uma das questões que eu trago para o debate é como trazer os diretores, como trazer os roteiristas, como trazer o elenco para esse debate, para a gente pensar nesse protocolo fase 3, 4, 5, né, de longas, séries grandes, enfim, que eu acho que é onde o meu pensamento está todo girando agora, e como adequar esses orçamentos, porque a gente não tem como pedir aonde, né, qual o recurso, qual é o cliente que eu vou ligar e falar, olha, esse projeto ele foi orçado há 5 anos atrás, e eu fui atropelada, estava aprendendo a ser mais uma vez diretora de produção, tentando enquadrar nossos projetos nas novas Ienes, então, quando eu estava aprendendo a fazer prestações de contas dentro das novas Ienes, a gente vai reaprender agora, todo mundo a refazer o nosso trabalho, e eu não acredito que isso é separado, né, vai ser muito trabalho coletivo nesse lugar, e eu fico muito preocupada, e por isso fico tão lisonjeada de estar conseguindo no Rio de Janeiro juntar os coordenadores, os assistentes de produção, os figurinistas, os camareiros, acho que a gente está nesse movimento muito bom de troca, para a gente pensar junto as responsabilidades de cada um, porque eu fico muito preocupada de cair na produção coisas que a gente não pode arcar, porque a gente está ali nas humanas, então, assim, a gente está claro no protocolo, para mim, que a gente tem que admitir que a gente precisa terceirizar serviços de especialistas, e que a gente não é infectologista, a gente não é técnico de saúde, e meu trabalho é, claro, tentar fazer com aquele roteiro, saia do papel da melhor maneira possível, no melhor orçamento possível, e não colocando a vida de ninguém em risco, e agora no menor risco possível, admitindo isso, que vai ser no menor risco possível. Então, fico aqui aberta para as questões de vocês, e muito feliz de estar aqui podendo pensar nesse nosso cinema de alguma maneira. Perfeito, perfeito, Tia, bom, te agradeço novamente, o seu fechamento foi perfeito para o nosso primeiro bloco, de fato, nenhum de nós é especialista nisso, a gente é especialista na produção audiovisual, a gente é especialista em colocar os roteiros na tela, em ter valor de produção na tela, enfim, em levar isso para o público, e aproveito para colocar uma questão importante, que é da nossa responsabilidade como sindicatos, se cabe, estique, não só todas as associações, todos os coletivos, todas as agremiações, enfim, a gente tem uma responsabilidade vital para toda a sociedade, não só para as produções, mas para toda a sociedade, então, quando eu e o Chakra assinamos o protocolo, muita gente não sabe o tamanho dessa responsabilidade, mas é um documento que trata da saúde das pessoas, da segurança das pessoas, então, é algo que é difícil, às vezes, o entendimento e tal, mas a gente coloca a nossa assinatura em algo que vai gerar impactos, né, esperamos que sejam todos eles positivos, e tudo. Dia, não sei, só em cima do que você está falando, a primeira página do protocolo, quando você lê o texto que vocês colocaram no protocolo inicial, vocês falam que é essencial que o bem-estar geral e a saúde mental da nossa equipe seja considerado na avaliação de risco da produção, e isso sempre foi considerado, a gente espera-se, né, assim, isso tenha sido considerado anteriormente, eu acho que, antes dos meus trabalhos, fico feliz que eu tive tantos parceiros produtores, produtores executivos que abraçaram sempre esse lugar do bem-estar geral, mas eu acho que é muito importante, não sei, colocar o protocolo, ele inicia com essa fala, assim, então, todo o meu pensamento lendo ele veio deste lugar, eu não sei, fica essa proposta de debate, não sei se cabe a mim, mas fica aí. Não, claro, mas é isso, a gente sempre discute toda essa questão de qualquer tipo de protocolo, seja procedimentos básicos, seja um protocolo emergencial como esse, a gente sempre tenta trazer uma questão que muitas vezes fica de lado, muitas vezes fica, porque é algo que a gente está quase sempre na correria, está quase sempre tentando atender, mesmo não tendo um cliente, seja por um cliente ou seja não tendo um cliente, você tem um orçamento para atender, enfim, então muitas vezes naquela correria a gente acaba esquecendo do bem-estar, mesmo a gente não querendo, então a ideia desse texto inicial é dizer que mesmo esse protocolo emergencial para a questão de uma pandemia, a gente precisa parar cinco minutinhos e entender que a pandemia é importante sim, mas antes de tudo, mesmo com a pandemia, é importante a gente pensar no psicológico, no bem-estar das pessoas, porque só assim elas também vão poder cumprir um protocolo como esse, então essa é uma questão, vou incluir aqui o Ian para a gente começar o nosso debate, enfim, não vou deixar só vocês dois, fala, fala. Uma coisa que a gente falou que eu achei genial, nós, abre aspas, nós não somos infectologistas, fecha aspas, somos diretores de produção fazendo o nosso melhor, estudando, dedicando a nossa vida, porque a gente ama o que a gente faz, mas a gente não é médico, o máximo que eu posso fazer é ler o que as autoridades me dizem, nesse país, com todo santo respeito a todos, é uma bagunça, e tentar da melhor forma interpretar e fazer as coisas da forma correta, então, por exemplo, o ozônio, teve uns dez comentários sobre a questão do ozônio ser 100%, eu não tenho nenhuma opinião sobre o ozônio, eu nunca estudei o ozônio, o que eu estou fazendo é lendo um laudo de uma faculdade da Unicamp que está dizendo esse negócio, o mapa Covid pode ser operado por uma pessoa física para ambientes de tantos metros em tantos minutos, então, eu acho que isso se aplica para todas as normas técnicas que a gente for dizer, é sempre quem disse, de onde veio, eu estou colocando em orçamento, a famosa fonte, nunca foi tão importante, então, eu não estou falando sobre nada tirando direção de produção e logística, só, é a única coisa que eu entendo, nem de Excel, nem de matemática, eu entendo quantas vezes. E, por exemplo, Tchai, quando a gente vai fazer um orçamento, coloca lá, o valor da N95, da máscara, 11 reais, sei lá, quantas pessoas, coloca outro número, daí tem um problema que é quanto vezes vai trocar por dia, tem um certo de 12 horas, eu vou trocar cada três, cada duas, puta, mas não tem dinheiro, é muito caro, vai dar uma bica em máscara, e a PF2, que é uma máscara obrigatória para o Plutuco de São Paulo, na Zona Vermelha, que custa 35, 38 reais, cada máscara, e troca a cada quantas horas? Fui lá e liguei para a 3M, quem que é o responsável técnico do departamento de máscara? Eu quero saber qual que é o manual da máscara, o que que está escrito, o que que foi testado aí no laboratório é 3M? Ah, é a cada quatro horas, eu vou colocar a cada quatro horas, porque nenhum protocolo fala, e não tem uma Anvisa que me dá um documento claro dizendo isso, então eu acho que fonte é fundamental, eu também falo demais. Com certeza. Não, vamos lá, eu queria colocar aqui para a gente começar o nosso debate, e aí qualquer outro que queira entrar aqui na nossa conversa, como entrar, mas vou deixar aqui Ian e Shai na tela, queria colocar uma coisa super importante que eu acho que é o primeiro ponto, além da questão do bem-estar, que eu não sei se eu te respondi, enfim, é a questão desse debate da equipe como um todo, né, nesse momento todo mundo vai ter que trabalhar junto para poder conseguir retomar, né, não é só a produção, não é só a equipe médica, não é só a produtora para criar o protocolo específico, enfim, mas é o roteirista, é o diretor, é o elenco, são os clientes, é a Ancine, né, como a Shai falou sobre produção audiovisual, pô, para a gente é relativamente mais fácil, né, você tem um cliente, você fala, amigo, eu preciso colocar aqui tanto, e essa é uma pergunta que eu vou fazer depois, eu preciso colocar tanto aqui por conta de Covid, então, assim, você topa, não topa, então vai ter que reduzir em outro lugar, porque o cliente tem um compliance, tem liability, um monte de coisa do cliente, quando a gente está falando de produção independente, a gente pede para quem, né, a gente vai pegar onde isso, então, uma coisa que eu quero colocar é perguntar para vocês dois, esse debate da equipe, como a gente faz, qual é a melhor coisa, qual é a melhor forma de fazer, vai ter que adaptar roteiro, vai ter que adaptar mise-en-scène, vai ter que adaptar produção, vai ter que adaptar tudo, né, como a gente faz isso, como essa conversa, e como já está sendo, e em relação ao orçamento, como é que a gente está com orçamentos maiores, com cliente, publicidade e tal, e independente? Quanto menos adapta, maior o risco, esse é o negócio, tudo dá para fazer, gente, dá para fazer tudo, quanto mais, menos ela, maior vai ser o risco, é simples assim, ah, quero filmar no estado lotado, a chance de dar uma merda é imensa, eu não decido nada, eu sou mais um na cadeia produtiva, estamos tentando resolver, fazer a vontade de todos acontecer, não é, Chay? Muita gente perguntando do teste, fala sobre a testagem, por favor, gente, para ficar ainda mais próximo das realidades, os testes são caros, isso, nenhum dos dois protocolos obriga a ninguém a fazer teste, tá, é uma escolha, na minha opinião, da produtora, tem que ser feita na pré, junto com o termo de responsabilidade, e é uma escolha operacional, né, os testes, cada um tem sua peculiaridade, acho que não vale ficar, ficar falando muito sobre isso, né, Chay? Estava no mute. Desculpa, eu estava no mute, eu não estou vendo os comentários, mas, sobre teste, eu não sei, uma coisa que serviu para mim, pessoa física, foi assistir o Roda Viva da Natália Pasternak, na segunda-feira, que foi muito esclarecedora, e ela deixa muito clara a diferença entre o IgG, IgM, o PCR, né, para que que serve um, para que que serve outro, eu acho, enfim, terceirizo essa palavra sobre os testes, e eu acredito que nos nossos orçamentos, a gente está usando os dois, inclusive, enfim, hoje, falando sobre isso, né, como faz, como adapta, eu não sei, assim, na minha realidade, assim, do filme que eu estava, que, enfim, teve que parar por causa da pandemia, por exemplo, o último longa que eu filmei esse ano, que era um longa bem específico de locação, né, é um longa muito focado em elenco, dizendo assim, é, mas, eu jamais veria, e eu jamais entenderia um diretor adaptando o roteiro por causa da pandemia, sabe, eu acho que o diretor tem aquele projeto há anos, e a gente luta muito hoje da nossa realidade para conseguir levantar um filme, sabe, um processo muito longo do nosso cinema, então é muito custoso hoje você falar e simplesmente chegar numa sala de roteiro e falar, olha, você vai ter que adaptar, assim, então, assim, não sei, assim, não adaptar vai dizer não filmar agora, como a gente não filmaria, porque é isso, a gente ainda nem entrou na fase dois, né, assim, oficialmente, vamos colocar assim, né, então, é muito, os debates eles estão sendo, até porque, no meu caso, pensando nesse ponto de vista, todas as perguntas que eu me faço, o elenco vai topar? Porque uma das coisas que tem no nosso protocolo sobre elenco, era falando, o elenco precisa ficar de quarentena, e aí você fala, gente, né, o que isso significa? Faz assim, evitar cenas com abraços, beijos, contatos, fazer controle do isolamento e quarentena do elenco, aí eu, aí eu, né, me pergunto, vou decupando o protocolo, tal, o que isso significa, colocar o elenco em quarentena, né, como lidar isso com o produtor de elenco, com os agentes, com o sindicato dos atores, enfim, então, sem essas perguntas, eu travo no meu orçamento, porque eu tenho tantas perguntas ainda sem resposta, que eu não sei se a gente está podendo fazer orçamentos, como que, sabe assim, os orçamentos COVID, de fato, o número de máscaras, versos de áreas e tudo mais, eles não são que sejam mais simples, mas eles são, é isso, a máscara custa 11 reais, por lei, né, por, por, a lei daquele equipamento, a garantia, você tem que trocar de duas em duas, ou de quatro em quatro, ou de dez em dez, e você vai fazer o cálculo relacionado a isso, porém, eu não consigo dizer hoje, quantas diárias, eu vou ter, o meu longa tinha 30, meu, não, o projeto que eu estava tinha 30 diárias, talvez passe para 40 diárias agora, então, eu estou aumentando mais de 10 diárias, então, assim, de séries, né, de amigos que eu sei que tinham cinco semanas ainda para filmar, vão aumentar para oito, tem gente orçando já, tipo, 20 semanas, transformando cinco semanas de filmagem em 20 semanas, para adaptar a esta realidade que temos agora, não tem essa resposta, né, então, as perguntas, elas ainda estão muito no ar, e eu só consigo pensar e responder isso, sabe, o que você representa hoje, dos equipamentos, né, e tudo mais, a gente está fazendo uma planilha meio coletiva do lado aqui do Rio de Janeiro, com, nessa criação de associação de equipamentos que as pessoas ouviram falar, sabe, você ouviu falar de uma cachovê, aí o outro fala, ah, mas a cachovê precisa de um espelho, aí o outro fala, não, não precisa de espelho, fica ali dentro o papel, porque aí eu ainda fico assim, gente, e as minhas notinhas, como é que eu presto conto para a Ancine, sabe, assim, tipo, são os dia-a-dias muito específicos, né, do nosso cotidiano, que eu não vou expor um assistente de produção, a uma caixa UV, que daqui a cinco dias vão me falar que dá câncer, entendeu, então, prefiro deixar todas as notas em quarentena, e ter certeza, sem usar a menor quantidade de químico possível, então, assim, não sei se ajuda o debate, minhas colocações, mas nesse sentido, é o que está agora pairando aqui desse lado. Eu acho que uma coisa importante, que eu queria só colocar, que talvez seja uma das mais importantes para a gente poder debater, é que, de fato, não temos respostas precisas, temos pouquíssimas respostas precisas, e aí não só para o audiovisual, para a pandemia em si, a gente toda hora entra uma resposta diferente, uma descoberta diferente, um fake news diferente também e tal, então, uma coisa que você falou que é super, além disso, é a decisão de filmar, vai decidir filmar agora, ou na fase dois, ou daqui a pouco, é uma decisão, que é muito grande, seja da empresa, seja do técnico de participar, então é importante, fale antes. Tem uma coisa que a gente não, que é um princípio, que eu acho muito legal falar para todo mundo, que não ficou claro, e lá na outra live da SPCine, a gente, foi uma das primeiras coisas que a gente falou, a live da SPCine, era para ser global, ela era para ser uma entrevista em inglês, com pessoas do mundo inteiro, e ela virou ibero-americana, por um motivo simples, porque não tinha, quem falar, a gente falou com todas as produções do mundo inteiro, que teoricamente estavam filmando, que algum site de cinema independente, deu, que tinha uma equipe filmando, uma ilha na Nova Zelândia, e não aconteceu, a gente não conseguiu localizar, então, acho que é bom a gente partir de um princípio simples, não, o conteúdo não vai voltar tão rápido, muitas coisas tiveram que ser envolvidas, e pensadas, e estão sendo discutidas, e não temos nenhuma conclusão aqui, para uma diária, em estudo de publicidade, depois, uma diária, locação de publicidade, duas diárias em estudo, e assim a gente vai crescendo, até conseguir formar uma semana, e assim até a gente conseguir chegar, numa realidade um pouco melhor, e desviando de todos os picaretas no caminho, porque a quantidade de fornecedor, oferecendo soluções mágicas, sem nenhum laudo, sem nenhum papel, é imensa, então, e em fontes confiáveis, laudo sério, porque está complicada a coisa. O que mais que a gente tem? O que mais, Léo? Como... Eu ia falar no meu... Ui, desculpa. Eu ia falar dos meus orçamentos, agora eu cresci, o senhor é a senhora Covid, assim, esse ser humano que me acompanha, e faz parte, braço direito e esquerdo, em todos os processos de produção. Assim, rascunhando, que eu posso falar de experiência, rascunhando, com o primeiro assistente de direção, em cima do projeto, a gente falou, tá, no mundo ideal, não pensando em números, qual seria o processo, para a gente agora pensar numa pré-pré de longa-metragem. Seria, talvez, pegar este roteiro, pegar uma primeira versão do roteiro, fazer uma análise técnica deste roteiro, levar para o diretor, fazer uma reunião com o produtor executivo, diretor, a senhora de direção, sair essa análise técnica primeira, e aí apresentar este roteiro, fazer um pitching para este senhor Covid, ou senhora Covid, e falar, senhora Covid, aqui está a nossa tentativa, a nossa análise técnica, daria este plano de filmagem, que a senhora acha disso, sabe, e assim, e aí depois voltar para pensar, ainda isso no processo de pré-pré-produção, para poder sentar, e aí trazer o fotógrafo, a fotógrafa, a diretora de arte, enfim, os envolvidos nessa parte, para a gente pensar, com a linguagem desse filme, com a linguagem que a gente vai estabelecer nesse conteúdo, você vai ter, enfim, sendo prática, assim, grua, a gente vai ter movimento, não tem movimento, o que a gente está falando, para depois, ainda numa terceira, o que eu rascunho, conversando com os amigos, é muito, essa pré-pré-produção, ela vai ter fases de pré-pré-pré-pré-pré, sabe, essa pré-pré, e aí a gente entrar já com roteiros, muito mais amadurecidos, decupados, e com, já apresentados para, né, senhoras Covid, e nesse lugar, e falar, olha, essa cena, a gente sabe que é uma cena de alto risco, igual o protocolo sugere, assim, eu fiquei pensando muito nisso, coletivamente aqui, com os pares, de, o protocolo sugere áreas de risco, né, da publicidade, nesses sets que você está falando, área B, área C, área Z, pulseirinhas coloridas, e tudo mais, e a gente pensou, gente, o roteiro, ele vai ser decupado, com áreas de risco, né, essa cena é risco altíssimo, essa cena é risco assim, como fazer, e ainda colocar nessa análise técnica, as questões dos departamentos, né, se você fala para mim, que um figurino precisa estar 72 horas, mais arejado, que tem sol, aquela roupa vai entrar na minha análise técnica, na minha ordem do dia, daqui a quatro dias, eu não vou, né, tipo, ou vou ter uma roupa dupla, mas quanto custa ser uma roupa de cena, enfim, essas questões que a gente está pensando em, nessas fases de pré, 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 a única resposta, talvez, que eu consiga afirmar, é que a gente vai precisar, não só de mais dinheiro, talvez, o dinheiro é talvez, porque também não consigo, é isso, mas com certeza mais tempo, isso aí sem dúvida nenhuma, muito mais tempo na hora de produzir, muito mais. É um tipo, ou você tem dinheiro, ou você tem tempo, ou você tem poder, não dá para fazer sem os três, ou você é filho do cara, ou você tem muito dinheiro, ou você tem muito tempo, falando sobre duas coisas, o exemplo zero importa para as nossas realidades, de publicidade doméstica e cinema independente, mas eu acho legal citar, Estados Unidos é a meca que todo mundo acha, nossa, bicho, é onde acontece tudo, onde mais se filma nos Estados Unidos? Atlanta, estado da Georgia, porque tem um programa de cash rebate, devolve imposto, tax rebate imenso, então toda a produção de Los Angeles, Poliudiana é filmada em Atlanta, Georgia. Todas as produções, o relatório tem três dias, tem 15 produções rodando, de 70 que deveria estar rodando hoje, e foram congeladas, todas, tirando uma, são reality show, ninguém está filmando, não é uma exceção a nós, quem está filmando, está filmando um negócio, porque as pessoas estavam enclausuradas, no esquema Big Brother, ficando loucas, porque estavam ali à toa, esperando os técnicos poderem, voltar, e os caras tinham que voltar, na base da emergência, então, o pouco que está se filmando é notícia, e reality show, quem está filmando conteúdo, está pagando uma conta, de risco, e de preço, imensa, por serem pioneiros, os caras estão falando, em 15 milhões de dólares a mais, no orçamento do Star Wars, que está sendo filmado, nos estúdios Pinewood, também, na Georgia, então assim, é muito complexa a discussão, e quanto mais próximo for da onda, ainda mais caro vai ser, mais redundância vai ter que ser, nós somos gestores de risco, a gente está aqui sempre tentando avaliar, aonde vai dar o xabu na produção, né, de grana, seja de tempo, seja faltar equipe, e a minha gacete, esses dias, tem sido isso, alguém chegar amanhã, e falar que pegou Covid, cara, ferrou, então eu preciso fazer umas medidas, ainda mais restritivas, porque senão, né, Ian, eu, conversando muito, eu acho que eu participei, todo, acho que o processo, meu, e talvez, enfim, o meu processo, né, desde o momento que eu entrei em quarentena, né, dia 14 de março, acaba a pré-produção, enfim, a nossa pré-pré, e fala, bom, não acabou a pré-pré, mas vamos para casa, depois a gente entende o que está acontecendo, todo esse momento, a gente começou exatamente isso, a gente, né, com o Dani Lentini, que era meu parceiro, e assistente em direção, a gente começou a colocar, fazer o nosso protocolo para o nosso filme, rascunhando, vendo dos outros, a gente começou no Google Docs, e tudo mais, a gente teve essa fase, de achar que a gente ia dar conta, inicialmente, pelo menos rascunhar um protocolo, para o nosso projeto, e a gente falou, não, vamos parar um pouco, vamos ver os protocolos do mundo, vamos esperar um pouco, fizemos essa segunda fase, aí a terceira fase, esperar os protocolos iniciais, fizemos, né, das nossas regiões, e agora, eu entendo que a gente está nessa quarta fase, pelo menos, dos nossos projetos, que é, ok, assim, a gente tem um pontapé inicial, o que eu entendo que não é, ou se cabe, ou se cabe, não estão pressionando a gente a voltar nesse lugar, porém, o mercado, a gente está nessa sociedade, né, capitalista que sabemos, que pressiona a gente a voltar por inúmeros fatores, né, falta de dinheiro, o mercado pede, enfim, teoricamente, as pessoas estão sem conteúdo para assistir, sei lá, várias coisas que você vai ouvindo, e vão ver a verdade, mas o que importa é, vamos voltar, né, e como a gente vai estar preparado para isso, eu não sei exatamente, o que eu sinto é, as pessoas que eu falo no telefone, elas falam, eu estou muito segura por mim, pessoa física, mas estou muito segura, enquanto profissional de produção, de equipe de produção, muito insegura de voltar para o site, porque eu não acho que eu tenho as informações suficientes, então agora, para vir a fase 5, né, nesse pensamento gradativo, de a gente se especializando, nesse momento, de como a gente melhora, como profissional, reaprende coisas novas o tempo inteiro, como a gente tirar do técnico, essa responsabilidade geral, mas como trazer para cada um, o indivíduo, a sua responsabilidade social, enquanto cético, sabe, a gente filma muito hoje, uma das batalhas, é conseguir filmar 5 para 2, então, nesses dois dias do polga, o que eu faço com a minha equipe, eu vigio ela, claro que não, sabe, eu vou contratar pessoas, profissionais, técnicos, experientes do mercado, que estão todo mundo dentro do mesmo debate, que querem continuar trabalhando, porém, eu tenho como afirmar, que essas pessoas, no final de semana, ou nessas duas folgas duplas, não fizeram outra coisa, então, esses limiares, assim, essa costura, eu acho que é onde a gente está entrando, assim, e uma das coisas, que eu não sei se vocês pensaram, para o mercado, essa coisa, a gente está pensando muito, são os cursos, em como profissionalizar as pessoas, dar acesso a essas informações, de alguma maneira democrática, e fazer com os produtores, sabe quando você vai filmar na fábrica, e aí você tem que ensinar, e aí, você já filmei, sei lá, umas duas publicidades em fábrica, que a gente tinha que marcar, desesperadamente, com assistente de maquinário, assistente de elétrica, não, você tem que ir lá assistir um curso, porque demora duas horas, o cursinho, aquela videoaula, sabe, de segurança do trabalho, porque se não, se a pessoa não assistiu aquele cursinho, ela não vai filmar na fábrica, a gente passou por isso, filmando em fábrica, a gente sabe disso, e o que eu vejo hoje, a única experiência, isso a gente só consegue saber, o que a gente já viveu, e o que eu vejo hoje, a gente vai ter que fazer uns cursinhos de, amigo, você não me dá um certificado, ou sei lá, uma vacina da gripe, não sei, o seu teste do PCR, ou esse videoaula, que a gente vai fazer coletivamente, os sindicatos, as associações, não sei, geral, você não vai filmar, porque você não sabe o básico, assim, então a gente tem que minimamente garantir a informação democrática, basicamente do básico, e aí eu fico pensando, como, assim, como, porque o protocolo em si, você tem que ler, e decupar, e fazer, e não sei se ele é tão democrático nesse lugar, para toda a gama de profissionais que a gente atinge no nosso set de filmagem, sabe, então eu fico, não sei, fico aqui essa questão, levantei, levantei essa bola. Isso era uma das perguntas que estava aqui, uma das colocações, na verdade, eu vou colocar o chakra aqui para responder, a gente está, num momento, estruturando, a gente todo ano tem um seminário de segurança, saindo do trabalho, obviamente presencial, que esse ano não será, mas a ideia é a gente acelerar o seminário para incluir esse momento de urgência, para capacitação, de novo, todo mundo precisa entender que nada é preciso nesse momento, nada é certeza absoluta das coisas, então, tem, fala, fala, olha. Só para propor uma coisa aqui ao vivo e a cores, aquela consultoria lá que todo mundo fala, o Safe Sets International, que eu fiz em duas semanas, eu fiz um curso pago que a produtora que eu trabalho pagou para mim, mas eles têm um curso gratuito de duas ou três horas de duração que eu achei muito bom, inclusive, todos os nossos associados fizeram, tiveram que passar, eu fico aí o convite do Cicave a entrar em contato com a Safe Sets, que, inclusive, presta consultoria para a Associação Independente de Atlanta e pedi para eles para traduzir esse material para o português, ter um teste bem difícil, eu, inclusive, eu tirei 9.4, a Miri Balen, que trabalha comigo, o Rio tirou 10, estou até agora com a Miri, mas uma hora vai passar isso, e o resto da galera tirou tudo 8, que é a nota de corte, então, acho que vocês têm que traduzir isso aí para a galera, é bem legal e bem dificil, é bem falso. Claro, claro. E aí, a ideia é começar um processo de capacitação, enfim, que, na verdade, é um processo, agora, tem uma capacitação urgente emergencial de Covid, mas é um processo que a gente vem trazendo de cultura de segurança no trabalho, de cultura de segurança no set de filmagem, que inclui absolutamente tudo, então, essa é uma coisa muito importante, o Chakra, eu acho que caiu aqui, quando ele voltar, eu coloco, então, eu vou aproveitar e colocar algumas questões aqui, que apareceram ali, que a gente falou um pouco antes também, sobre máscara com válvulas, máscara com válvulas de saída, por exemplo, que é um detalhe, enfim, mas é um detalhe super importante, a gente estava discutindo aqui um pouco antes, queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês já têm de experiência, de estudo sobre isso, porque é uma questão que não só no audiovisual, mas a população em geral, a sociedade em geral, tem muita dúvida e tem muita desinformação. Essa questão da válvula, inclusive hoje, o senhor Valério Rosa, nosso graf, ligou para mim, ficou 30 minutos comigo no telefone discutindo essa válvula, então, eu acho que é relevante, porque todo profissional quer cuidar de si mesmo, tem uma preocupação com si, quer comprar um... melhor EPI, o melhor equipamento para si, né? Então, para deixar claro, o que eu acho, eu acho que a produção tem que fornecer a máscara N95, não acho que tem que ser de algodão, essa é a minha opinião, pessoal, e eu acho legal, não acho obrigatório, mas acho legal, principalmente para a publicidade e coisas muito confinadas, a PFF2, que é uma máscara muito melhor que a N95, para a zona vermelha, essa é a minha opinião, e assim estou orçando os trabalhos. se a equipe quiser comprar a própria máscara, tem uma máscara própria melhor, uma máscara de 100 reais, 50 reais, que é aquelas máscaras de borracha, que vedam bem aqui, que tem aquelas faixas que distribuem EPI, que não cansa tanto a orelha, etc. Eu não vou responder todas as máscaras, porque eu não conheço todas, mas de forma geral, as máscaras que isolam muito bem, que são de forma geral para a pintura, todos os modelos da 3M, eu conferi, falei com a 3M, não podem ser usadas na situação do Covid. Então a equipe, antes de gastar dinheiro, comprar uma máscara própria, bacana, cheque se essa máscara pode ser usada para a realidade do Covid. Agora eles me explicaram o porquê. Essas máscaras, quando você puxa o ar, elas passam por um filtro muito bom. Inclusive algumas são melhores que o N95. Então a entrada de ar, você vai estar filtrando legal, você está bem protegido. O problema é quando você exala o ar, quando você está todo isolado, tem uma bolha, um ar próprio, existe uma válvula saída única. Quando você empurra, essa válvula vai abrir e o ar vai sair de dentro desse negócio. Ela funciona assim, para a sua respiração não ficar tão pesada quanto é com as máscaras que não tem essa válvula. Então a máscara de pintura é muito mais fácil de usar e você fica muito menos cansado, porque o ar sai muito mais fácil dentro da máscara. É de propósito, isso é feito para máscaras mais caras. O problema é que essa válvula de saída não tem filtro. Então quando você espelha o ar, caso você tenha, vamos lembrar a regra número 1, todo mundo em sete tem Covid. Caso você tenha Covid, você vai estar fazendo um spray com Covid, com essa saída dessa válvula. Então antes de gastar dinheiro, comprar a máscara, verifique se ela tem uma válvula de saída. Ah, mas e uma válvula de saída com filtro? Dentro da física newtoniana não existe, porque a força que você precisaria para expelir o ar através desse filtro seria muito grande. Então as máscaras que tem filtro na saída são máscaras com compressor, máscaras caríssimas para outros tipos de uso que não tem no CAVE que a gente discutir. Essa história começou porque estava no protocolo, eu sou revisor do protocolo do CICAVE, bati nessa questão e isso saiu do protocolo. As equipes de arte, pintura, é claro que elas têm que usar máscaras de pintura. O protocolo não altera nada sobre isso, mas não dá para achar que a máscara que o pintor vai usar, que a equipe de arte vai usar para aplicar uma cola, para qualquer coisa que tenha um vapor dissolvente ali que faz mal, que essa máscara vai proteger do Covid. Fica o dia inteiro com a máscara e pintura, não pode porque vai ficar mais. Perfeito. A gente precisa... O Japão é editante? Não, porque na verdade é isso, a gente precisa, a gente não deve e a gente não vai ser especialista em nada, essa que é a verdade, em nada relacionado à pandemia, relacionado ao vírus e tal, a gente pode estudar o quanto a gente quiser, a gente deve para conhecer e tal, para saber como a gente se protege, como cidadão, não só como profissional, como cidadão mesmo, para a gente ter as nossas opiniões, etc., mas a gente precisa entender que a gente não é especialista e a gente não vai ser um especialista ou um, enfim, um epidemiologista, acho que é esse o nome, enfim. Eu não sei nem falar o nome, então, muito menos saber como fazer. Só que tem muita literatura, tem muitas questões, essa é uma, né, as máscaras, a gente precisou aprender e a gente trabalhou com muita gente diferente para poder chegar a esse protocolo, que ele é vivo, é um documento vivo, é um documento que vai evoluir e a gente vai tocar em todos esses assuntos. Eu vou dar a palavra aqui para o Faisal, que está pedindo para falar. Vamos lá, Faisal, diga. Gente, só uma coisa que me ocorreu, inspirada também por uma fala da Cheyenne, que é tão importante quanto o protocolo, na verdade, é o comprometimento da equipe com a saúde sua e dos demais. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito junto às pessoas, no sentido de difundir métodos e, sobretudo, comprometer as pessoas, porque todos eles voltam para casa todo dia para dormir ou para outras coisas. Então, esse comprometimento ele é fundamental, é tão importante quanto o estudo do protocolo, a difusão do protocolo e a vontade de voltar ao trabalho, porque quero crer que isso em um momento vai passar, mas até lá, a arma mais importante que a gente tem são o compromisso das pessoas com essas regras e com a saúde da coletividade. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não deve perder de vista nunca, porque eu quero crer que, em breve, isso tudo vai ser uma discussão que passou, mas, se não houver essa mudança de atitude, a gente vai ter problemas o tempo todo. Então, acho que isso é uma coisa para a gente não perder de nosso pensamento. E com pandemia ou sem pandemia, se não tiver essa união que você estava falando no início, com pandemia ou sem pandemia, a gente vai se perder. E é isso, é muito a atitude de cada um é que faz o protocolo, na verdade. Então, isso é uma coisa muito importante da gente passar, porque, se não, todo o esforço que será feito ele é insuficiente. Sabe? A gente pode ter os melhores recursos técnicos que eles não vão ser o suficiente, porque a pessoa vai sair dali e vai falar eu já me protegi o dia todo, agora eu vou para o bar. Entendeu? Então, eu acho que é uma atitude que a gente tem que passar, é um mantra que a gente tem que transmitir para os nossos colegas e os nossos companheiros de trabalho da importância que a gente está dando a isso como a verdadeira forma de proteger, no fundo, o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado a você. Posso complementar, Léo? Claro. Fico, Paisal, eu fico muito feliz com essa fala pela questão, a gente, quando eu falo decupar o protocolo, essa coisa de debruçar e tudo mais, é mais do que tudo falar com as pessoas e entender o que cada um entendeu e fazer isso. E todo mundo está exatamente com essa questão, assim, a produção em si, a direção de produção, as equipes de produção, elas são 90% compostas por mulheres. Mulheres têm uma coisa chamada ciclo menstrual. Nosso ciclo menstrual altera a nossa temperatura do nosso corpo. Se eu tenho uma checagem no início do set de filmagem, eu passo pela triagem, justamente para checar a temperatura, eu vou impossibilitar todo mundo que tiver com a temperatura alterada de entrar no set, eu estou ignorando que, além de tudo, num processo de longa-metragem, todas as mulheres costumam entrar, os ciclos costumam se unir. Então, assim, fazendo filme de locação, eu estou dizendo que praticamente todas as mulheres do set vão ter as suas temperaturas alteradas no mesmo período durante aquela filmagem. Então, eu vou perder 30, 40% da minha equipe por causa de uma checagem. Então, assim, o protocolo, é claro que ele dá essa direção, tem que ter a checagem, a gente vai fazer o melhor possível nesse sentido, mas quem vai me falar isso no final não sou eu, eu, Chayana, eu quero colocar as minhas questões, assim, eu vou colocar as minhas questões, olha, eu tenho isso, acho que isso altera, eu posso, eu posso, de fato, fazer isolamento depois que eu saio do set de filmagem, quem não pode, quem tem, quem não tem, quem mora numa casa compartilhada, quem mora numa casa que é só um cômodo, essas pessoas também têm que trabalhar e essa anamnésia, quase um prontuário que a produção agora vai ter que ter da equipe nesse lugar, ele vai contar justamente com o que você falou, com o entendimento de cada um do seu processo ali dentro, como indivíduo e como o que você faz vai afetar o todo, assim. Então, é um aprendizado hoje que a gente está vendo na pandemia o que isso está acontecendo, sabe? Enfim, de como as coisas estão cruzadas e fortes, assim. Hoje tem uma greve imensa acontecendo dos entregadores de aplicativo, a gente passou por outros assuntos e tudo isso perpassa o nosso trabalho com muita força, assim. Então, eu só queria reforçar essa fala enquanto eu acho que isso é isso, por isso que eu volto para a página 1 do protocolo, para mim, ela é mais importante e eu parei nela e não consegui resolver ela ainda, assim. Perfeito. É isso, gente. Estamos, temos que nos conhecer como sociedade, como pessoas e respeitar as nossas particularidades. Esse exemplo é claro e aproveito para falar uma das questões que estava passando aqui no chat era essa. Sim, precisamos de profissionais especializados nas produções para dizer o que precisamos fazer. quando a gente fala que cada produção precisa ter seu protocolo, cada empresa precisa ter seu protocolo, é exatamente isso. A gente precisa detalhar a nível mais restritivo possível ou restrito possível ou detalhado possível a nossa produção porque tem todas essas particularidades. Tem pessoas que moram com oito pessoas, com cinco pessoas numa casa de 30 metros quadrados, enfim. Você precisa saber que isso acontece, quem são essas pessoas, onde está, enfim. Tem toda uma anamnese, eu acho que a palavra certa é essa mesmo, anamnese de toda a equipe e constante, atualizada todo dia para onde você foi e com quem você esteve. É quase isso, teve alguma situação de potencial risco, temperatura e tudo mais e tudo respeitando a individualidade de cada um, mas tendo o máximo de informação sem, de alguma forma, também restringir o acesso de ninguém por qualquer coisa, mas ao mesmo tempo se preocupando. Então, assim, é difícil, é difícil não, é muito difícil. é uma situação que se a gente não tiver, e volto na fala do Faisal, que foi a inicial de agora também, se a gente não tiver união, empatia, sentimento de coletividade, que na verdade é o que é a sociedade, real, a palavra sociedade significa, a gente não vai sair do lugar, nem vai trabalhar e nem vai ficar com a saúde em dia. E pensar nisso sem ser exclusivo, a gente não quer excluir ninguém com esse pensamento, porque senão daqui a pouco só vai ter patotinhas, né? O meu grupinho, eu garanto aqui o meu grupinho, vou fazer o meu para você, entendeu? Só quem tem condição de morar sozinho num apartamento razoável, num lugar razoável, é o que vai trabalhar. Claro. Pequenos grupos que de alguma maneira se articulam vão ter, digamos, garantia de proteção, né? Então, não é de forma nenhuma pensar dessa maneira, mas tem que ser, ao mesmo tempo, um pensamento quase espiritual das pessoas de se protegerem e com isso protegerem os outros e com isso protegerem o seu trabalho. A Tia falou uma coisa. Desculpa, faz alto, vai lá. Não, não, é só isso. Só isso tudo. A Tia falou isso do... Ela perguntou, um técnico de segurança, confesso que essa é a minha grande dúvida. Eu, eu adoro com essa história porque tem três pessoas aí que seriam possíveis. Bombeiro civil, eu adoro bombeiro civil, acho que são uma puta categoria legal, técnico de segurança do trabalho que eu acho que não se aplica tão bem e o terceiro que virou esse cara que é o técnico sanitarista. A gente tem, o Rio de Janeiro tem empresas imensas de médicos para eventos que fornecem ambulância ou bombeiro, fornecem esse pacote inteiro. Essas empresas, elas pararam completamente o que faziam porque não tem evento. Então, 100% hospitais de campanha e elas estão super acostumadas a lidar com eventos. Super. E a nossa tomagem são eventos. E, gente, sendo prático, não é caro. Ter um médico em sete recém-formado, isso sim é uma coisa cara. Ter uma ambulância em sete é caro. Muita publicidade não paga e, se não é indefinente, menos ainda. Um técnico de segurança de trabalho é muito viável de pagar dos valores que a gente paga de cachê. E faz muita diferença. Os caras estavam em campanha até ontem, eles sabem como lidar, eles que têm. E é um processo do cara ajudar a revisar. A lista de equipe, se tem grupo de risco, quem são as pessoas, é importante que ele faça o check-in, porque ele vai conhecer as pessoas, saber as realidades. Todos esses tipos de macete, se o termômetro vai dar uma temperatura a mais, justamente, se é uma uma mulher que está minimada, é justamente colocar um limite, que eu acho que muita gente está falando aqui também, quanto que a produção se responsabiliza. A produção, todo mundo já está filmando, vamos parar de ser hipócrita, um monte de gente está filmando rodo e de forma completamente irresponsável. Eu tenho relatos de gente filmando imensas há três semanas atrás, só um fato que está acontecendo, de jeito totalmente errado. Então, como que a gente faz isso de uma forma mais segura? A produção vai se responsabilizar parcialmente, mas a gente tem que dar um limite e tentar negar o mágico de conhecimento para não ferrar tudo, porque daí se não vai desandar. Não tem visível, não tem, gente, é impossível, porque ninguém faz seguro para a Covid. Não tem como você provar onde você pegou a Covid, esse é o problema. Não dá para saber se pegou no set, na avão, na sua casa ou três dias antes. O vírus é completamente invisível. Agora, é interessante a gente lembrar que alguns técnicos, eles já são, dependendo da filmagem, claro, já são obrigatórios. Um bombeiro, dependendo da filmagem, já é obrigatório. Um técnico de segurança, saúde no trabalho também. O que a gente entra agora é esse cara, esse técnico sanitarista e essas empresas que já estão se especializando para, um, para ajudar a criar esse procedimento, esse protocolo. A gente estava conversando um pouco antes dessa live sobre isso. Qual o procedimento? Entra por onde? O check-in é como? Quantas pessoas? Qual é o horário? Enfim, tudo isso. E se responsabilizar, porque essas empresas ou esses técnicos, eles são responsáveis. Assim como é o bombeiro, assim como é o técnico de segurança, saúde no trabalho, é para isso que eles estão ali. eles conhecem e no contrato, se houver algum acidente que seja de responsabilidade do bombeiro, enfim, ele assume aquela responsabilidade. Ele foi treinado, quer dizer, ele foi capacitado para isso. Então, essa questão, ela é... A gente coloca mais um técnico agora, que é óbvio. Estamos num momento de uma pandemia, a gente precisa de alguém especializado. Uma coisa que eu sempre penso é uma regra de etiqueta. Os meus pais, os pais de vocês, nunca me ensinaram como me importar em termos de etiqueta numa pandemia. Eu não sei o que fazer. Então, se a gente não pensar com respeito ao outro, se eu coçar a minha barba, porque eu odeio usar máscara, gente, eu odeio aquele negócio, a barba incomoda demais. Se eu coçar a minha barba enquanto eu estou perto de alguém, eu posso estar contaminando a pessoa. Então, segura um pouquinho a mão, porque não dá para coçar agora. Se a gente não tiver noção de respeito, não vai dar. Então, é a confluência de tudo, eu acho. É o equipamento para cuidar do que a gente não enxerga. É a consciência das pessoas. A galera deu o exemplo de que não nem joga o copinho de plástico no set no lixo. Pois é, agora vai ter mais nem água para pegar. Porque se tiver o bebedouro, encostar no bebedouro, está contaminado. não vai ter mais nem água. Exato. Se a outra cria consciência, a firma não vai andar, gente. Não vai dar certo. Vai ficar mais tempo ainda sem firma. Pô. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu posso abrir um espaço para isso. Lendo o protocolo, lá na final, uma das coisas era anexar na ordem do dia o guia de recomendações de segurança. Que, enfim, dentro desse processo que você estava falando das produções começarem a elaborar e é o que eu estou chamando do senhor ou a senhora Covid desde a elaboração do roteiro nessas produções. Ter alguém participando desde a análise técnica. Esse técnico, para mim, de saúde, ele não estaria só no site de filmagem. Ele estaria nesses processos desde a pré-produção, principalmente nas nossas dúvidas. Como a prefeitura fez, não sei, um canal aqui no município do Rio, fez um canal para tentar ligar, para tirar dúvidas, eu fico imaginando como a gente vai fazer esse canal de dúvidas e denúncias na produção. Então, minha pergunta é nesse lugar. Quando vocês colocam no protocolo anexar na ordem do dia as guias de recomendação de segurança que a gente vai elaborar junto com a produção, vocês colocam também, por favor, constar nesse guia de recomendação o contato do sindicato para qualquer profissional fazer a denúncia. Minha pergunta, isso para mim é claro, é deixar esse canal aberto. Eu fico pensando como a gente fazer isso numa coisa prática, né? Tipo, eu como diretora de produção, ok, nesse guia vai ter, vocês também colocam, alguém da produção, de fato, ou da empresa, ou da equipe de filmagem, que aqueles profissionais sejam, né? Vocês colocaram isso muito claro, eu acho, no protocolo, assim, mas não me fica a dúvida nesse lugar, que deve ter alguém da produção onde você centraliza essas informações COVID, esse, na verdade, é a recomendação de vocês. Entendo que é justamente para isso, tipo, alguém, alguém coçando a barba, Ian coçou a barba, eu quero falar, ei, galera, eu não vou me dispor com o Ian, eu é meu chefe, sabe? Eu não quero falar, pô, qual é? E aí eu vou nessa pessoa falar, meio que esse seria o ciclo, o que vocês sugerem nessa parte? É, é por aí, na verdade, tem algumas questões aí dentro desse ciclo, né? Uma é a informação, né? É deixar a informação clara o tempo inteiro, seja anexada a ordem do dia, plano de filmagem, no set, preso nas paredes, enfim, é muito importante nesse momento, isso passa pela primeira página também do protocolo, a preleção, né? todo dia, a galera chegou, vamos falar sobre isso, vamos colocar a galera mais tranquila, ninguém tem risco zero, isso é importante dizer o tempo inteiro, no mundo, né? Não é só no set de filmagem, mas fazer uma preleção, botar todo mundo junto, tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho muito importante passar todo dia, igual a preleção do jogo de futebol, enfim, todo mundo está ali no vestiário, vambora galera, vamos junto, tem que ter cuidado com isso, isso e isso, hoje as cenas são assim, assim, mais difíceis, mais fáceis, enfim, vamos tomar cuidado, quem está com a máscara com vedação, que o Ian falou, vamos tirar a barba, não tem barba com máscara com vedação, máscara que não tem vedação, em princípio, não tem grandes problemas, enfim, colocar as questões principais daquele dia, anexar a ordem do dia, é interessante que está sempre ali a informação, canais de denúncia, e quando a gente fala denúncia, às vezes pode parecer, enfim, meio coisa de policial e tal, mas é canal de comunicação, que podem ser denúncias, sugestões, ideias e tal, que todo protocolo, todo procedimento, precisa vir seguido disso, essa é a base, de qualquer procedimento, protocolo, assim como compliance, saúde, segurança do trabalho, enfim, o primeiro item, é o canal de comunicação, e entendemos que tem que ter um canal de comunicação na produção, obviamente, para centralizar, isso como você bem falou, não quero me dispor, quero só dar uma sugestão, quero dar um toque ali e tal, mas também nos sindicatos, eu vou incluir aqui o chakra que ele retornou, para falar um pouco sobre isso, sim, porque os sindicatos, enfim, tanto na parte da empresa, quanto na parte dos técnicos, tem que ter um canal de comunicação, que possa dizer, olha, tem, como o Ian falou, tem um monte de gente filmando, a gente volta e meia, recebe denúncia disso, olha, tem gente filmando, como receber denúncia de live, não vou dizer de quem, obviamente, mas uma live grande aí, toda a equipe, sem máscara, sem, não é nem EPI, sem máscara simples, então, Chakra, vou te incluir aqui, para falar um pouco sobre o, o canal de comunicação, por exemplo, com o, com o stick, o nosso, no Cicab, enfim, a gente tem, é o canal de comunicação, o cicabrj, arroba cicabrj.org.br, ou qualquer outro link aí, para, de comunicação, os telefones e tal, a gente está aberto, a qualquer tipo de, de informação, né, Chakra, como é que está isso aí, com, com você no Cicab, no stick, desculpa. Está me ouvindo aí? Perfeitamente. Bom, é uma pergunta meio recorrente, como é que vai ser a fiscalização do sindicato? Partes do princípio que a gente pactou esse, esse protocolo, esse documento. Isso foi um pacto entre as partes. A produtora se compromete a oferecer todas as questões. foi a Chakra, travou, né? Travou. Travou, sim. Travou de novo. É, eu vi aqui uma questão, agora eu não estava dentro do chat, não sei, falando da ordem do dia impressa. É verdade, assim, eu realmente tenho essa questão, né, como, enfim. É, enfim, a gente tem, a gente tem uma série de questões, enfim, ordem do dia impressa já é uma coisa, enfim, a gente já sabe que muita ordem do dia impressa é só para jogar no lixo, ou, enfim, rabiscar de alguma forma. Tem todo um novo, um novo conceito de, de, de sociedade, eu volto a falar no conceito de sociedade, né? Como é que a gente trabalha junto, como é que a gente convive e, e tudo mais. Acho que o Chakra voltou. Fala, Leandro, depois eu coloco o Chakra de volta. Tiago, aquilo que você falou sobre ter um acompanhamento de pré, porque, né, todo mundo está concordando que planejamento é fundamental, gente, vamos parar de cortar a pré-light por besteira, vamos fazer as coisas direito e parar de se enfiar. Eu fiz diário de 38 horas ano passado, gente, parar de fazer essas groselhas por falta de planejamento, né? Eu, eu acho que tem que ter um papo honesto com essas empresas que fornecem médicos para os eventos e pedir para eles montarem pacotes para a gente, para a realidade de cinema independente, para a realidade de publicidade, aonde a gente possa ligar e eles acompanharem. Então, ensinar a eles como funciona o processo e o que a gente precisa, como funciona o roteiro, como funciona uma análise técnica e uma ocupagem para poder mandar para eles, eles terem preços realistas e eles possam dar esse retorno como responsável. Eles manjam muito, é muito legal, sabe? Então, é só que eles não têm o produto adaptado para a gente. Eu fiz um papo com eles no sentido de, vamos fechar uma área de locação onde vem um técnico sanitarista, as duas tendas, o termômetro, três ou quatro itens ali que eles responsabilizariam, eu tentei fechar um acordo e não deu. Mas acho que vale um papo honesto nesse sentido que eles têm muito para agregar nessa hora, sabe? Claro. E essa coisa, no meu e-mail, na base do meu e-mail e de um monte de gente que eu recebo, tem isso, não vamos imprimir, não vamos imprimir sem necessidade, enfim. Já o que a gente fala tanto, agora, os contratos, para que a gente continua assinando o contrato? isso, a gente está entrando com um pedido na Ancine formalmente para abolir a necessidade de contratos assinados à caneta, tantas possibilidades de assinar digitalmente, enfim, e com toda segurança, e idem, a impressão de roteiros, a impressão de ordem do dia, impressão de plano de filmagem, impressão de 500 milhões de coisas que hoje imprime, você entrega o papel, mas a pessoa olha no telefone, no tablet, enfim, aonde for, então a gente precisa de fato aproveitar esse momento para acelerar essa evolução também. E essa pandemia tem sido sobre isso, a gente tem aprendido a usar melhor a tecnologia, já existia, gente, o Zoom, o Skype, tudo isso já estava aí, a gente simplesmente está usando mais agora, e isso tem que ser incutido, e as equipes têm que demandar que isso aconteça. Eu não preciso ir no TechScout para quem seja você da equipe, eu consigo ir através de uma câmera 360, que eu não vou lembrar o nome da locadora de câmera do Rio, a locadora de câmera no Rio que é 70 reais, um Samsung Gear 360, a gente fez um Scout em março, usou isso, porque os Estados Unidos já estavam em pandemia, então assim, tem muito jeito de fazer, o Jorge Saldanha, o Jorge me fez inventar um troço para conseguir transmitir o microfone para tirar o cara do som direto do set e manter a qualidade que só o Jorge Saldanha entrega, então assim, é só a gente demandar, não preciso estar, eu consigo fazer por transmissão, me manda o sinal aí, vamos fazer um vídeo assist que dê para assistir um celular, cada um em um lugar do set, para ficar todo mundo acolado, a orelha no monitor. Claro, Chacra, só termino o que você estava falando aí, que você caiu, agora voltou, diga aí. Não, a questão é que tem que ter um entendimento entre as partes, eu já tenho dialogado com produtoras que estavam pensando em retornar e hoje com uma de São Paulo, já a terceira, uma de Santa Catarina, é uma aqui do Rio de Janeiro, o importante é que a gente esteja afinado e é novo tanto para nós quanto para eles. Se a gente seguir o que tiver, o que a gente tiver de informação a respeito desse momento e como proceder nesse movimento, eu acho que vamos poder avançar, embora, torna dizer, como desde o início, que não vamos forçar ninguém, me parece que emergencialmente é o cinema publicitário que está demandando, o conteúdo não é para agora, a gente vai construir, o colega falou que nem no exterior ele está acontecendo, evitar, e é verdade, isso que estão filmando de maneira clandestina, a coisa de uma semana, teve no Rio uma produtora de São Paulo que diz que usou todos os procedimentos, mas a gente só foi saber depois que ela foi embora. Não posso culpabilizar os colegas que estão parados há meses e que tiveram essa oportunidade de trabalho e talvez ficaram temerosos de nos comunicar. Isso é uma coisa que não devia acontecer porque nós estamos abertos o tempo todo para dialogar e se ajustar e ajudar até construir juntos esse trabalho para que não tenha problema nenhum. Por exemplo, eu estou conversando com uma produtora de Santa Catarina que vai fazer um trabalho muito especial que vai ter até confinamento, temos tido reuniões e parece que vai dar tudo certo se for seguir esse critério que vai ser bastante rigoroso. Então, é a questão da denúncia que ela não tenha que acontecer, que como você falou, que tem informação fluindo o tempo todo e com relação a cursos e além dos tradicionais que a gente já está aparelhado, NR10, NR35, nós temos conversado com empresas que oferecem esse tipo de serviço, inclusive para dar treinamento de saneamento e higienização essas coisas. É o que a gente tem no momento. E importante a gente estar afinado e estar dando condição e suporte para tanto o empreendedor como o plantel dos trabalhadores nesse momento, da maneira mais segura que a gente conseguir. Perfeito, perfeito. Obrigada, Chá. Eu vou aproveitando falar de filmagem, autorizações, etc, vou incluir a Tânia aqui para que fale um pouquinho como é que ela está vendo e o Film Commission estão vendo esse momento de agora, o que está acontecendo lá, o que está rolando e como você está vendo, vocês estão vendo o processo para frente. Quero dizer que a Rio Office não pôde estar presente, que é do governo do Estado. E, Tânia, como é que você está vendo aí de agora para frente as projeções? Eu estou vendo um movimento muito cauteloso, porque, ainda que os órgãos que sejam envolvidos diretamente em autorização de filmagem, em orientação para a sessão fotográfica também, eles não sejam competentes para falar sobre questões sanitárias, é uma necessidade de ter um trabalho circular dentro da administração pública para poder permitir a retomada das atividades do audiovisual. A gente está na iminência de entrar na fase 3 de retomada, essa fase 3, se cumpridas todos os parâmetros exigidos dentro desse plano, a fase 3 iniciaria amanhã, e aí sim começam as discussões sobre como permitir algumas atividades de maneira realmente restrita. Então, assim, eu acredito que julho vai ser um mês bastante decisivo, e a gente vai ter o maior prazer de anunciar para os produtores datas, para que todo mundo possa se preparar para reiniciar os seus projetos. Com relação à volta de filmagem, o que a gente realmente precisa é de um instrumento normativo próprio, autorizando, portanto, a volta dos eventos. Eu falei no início da live, não sei se todo mundo que está hoje, que está agora online pode ouvir, as filmagens de sessões fotográficas na cidade ainda estão dentro do escopo de evento. Então, a gente está aguardando, a gente está na perspectiva de ter um decreto voltando a autorizar a realização dos eventos na cidade. Maravilha. Isso é algo que a gente luta há muito tempo, para a gente ter a nossa própria regra, não sei, evento, enfim. Vamos seguir, de novo, vamos tentar aproveitar esse momento para trabalhar com isso. eu queria fechar aqui, estamos chegando aqui no nosso limite de tempo, com algumas perguntas específicas aqui, que, por exemplo, bom, já vou dizer aqui, produtos para esterilização, enfim, tem o nosso álcool gel, 70%, e tudo mais, mas é muito importante para esterilização e limpeza de equipamento, de EPI, de todas essas questões, de todos esses elementos, que seja buscado o manual, o fabricante, a locadora de equipamento, é muito importante que a locadora de equipamento tenha o seu próprio protocolo, e que os assistentes de câmera, ou quem for retirar o equipamento, tenham cuidado de ter esse protocolo, de entender claramente, porque, quando a gente foi começar a trabalhar o protocolo, várias dúvidas surgiram, como que tipo de sanitizante, ou que tipo de produto utilizar em equipamentos, e tem várias informações desencontradas, inclusive de matérias, de jornais, até da própria Apple, por exemplo, falando claramente de um tipo de produto X, e quando a gente foi buscar na Sony, na Panasonic, na ARI, e tal, aquele tipo de produto, ele tem 0,1% de água, é só um exemplo aqui, tem 0,1% de água, então não pode higienizar uma câmera, enfim, por aí vai, estou vendo o Ian maluco ali querendo falar, já vou te dar, então assim, é sempre buscar o que importa para reduzir o risco e para aumentar as chances de sucesso, é a gente ter todo esse cuidado, toda essa cultura de cuidado. Ian, diga aí, qual é a questão. Essa questão da produção internalizar responsabilidade, aí é um ótimo exemplo onde a gente consegue não internalizar responsabilidade, é um trabalho que a gente pode fazer agora, agora não, porque tem que ficar em casa, mas no momento que a gente conseguir ter um pouco mais de locomoção, ir nas locadoras, os produtores visitarem as locadoras, conhecerem de quem eles alugam, e pedir para ver como é o processo que eles estão fazendo, e perguntar, qual o procedimento, qual o protocolo específico da, de locação, a locadora está usando. Eu posso afirmar categoricamente, hoje eu posso, o Valério me passou, saiu traduzido pelas TIM e pela CASP, muitas palmas para a TIM e para a CASP, são associação de maquinistas eletricistas e assistentes de câmera, profissionais de câmera em geral, eles não só fizeram intercâmbio com a Entertainment Service and Technology Association, a ESTA, que é a Associação Internacional de Empresas de Locação de Equipamento, falaram com eles e conseguiram o protocolo internacional, que é uma recomendação, uma regra, que é assinada pela ARRI, pela Panavision, pelas grandes fabricantes de câmera, inclusive pela Edicine, uma locadora incrível em Nova York, e traduziram para o português e enviaram para várias locadoras. Então, existe um método de fazer isso e não tem que a gente reinventar a roda e aprender como fazer, porque se eu começar a tentar descobrir qual é o melhor para passar na câmera, para tentar ajudar a minha equipe, eu vou ficar maluco. Então, esse material existe, está disponível, é público, se alguém não tiver e quiser, impedir, está em português, graças a Stim e a Casper. Parabéns para ambas, uma iniciativa muito legal das duas e muito alto nível, imenso o protocolo e muito completo. Perfeito. Entendo que temos que ter, de novo, um procedimento, não basta só entender como higienizar e tal, mas ter se escrito, de novo, ter um e-mail da locadora dizendo, é assim, todo o procedimento e tal, para que todos tenham segurança, a locadora tenha segurança que vai ser feita da melhor forma, que o técnico tenha segurança que ele vai ser responsabilizado só pelo que ele pode ser responsabilizado e que todos tenhamos segurança que o equipamento, enfim, vai estar ok, que o objeto vai estar ok, enfim, e que vai reduzir o risco de contágio e de quebra do equipamento ou danificação. e checar a cadeia produtiva inteira, não o jeito de checar a locação tem que checar, será que o cara está fazendo, manda um vídeo aí, deixa eu ver como é o processo e tentar a informação. Perfeito. Gente, a gente está chegando aqui no final, vamos todos aqui para a tela para a gente, enfim, fazer uma rodada final só de despedida que estamos chegando às oito e meia. Primeiro, eu já vou agradecer a todas e a todos aqui presentes, enfim, Ian, Chai, Chakra, Tânia e Faisal, muito obrigado, acho que foi uma conversa ótima, a gente poderia ficar aqui uns três dias conversando que ainda ia render, vai render muito ainda essa discussão e a ideia dessa nossa discussão é abrir a conversa mais ampla, porque como todos nós falamos aqui e Faisal falou recorrente desde o início e depois na intervenção dele, a união agora mais do que nunca é necessária, o nosso senso de sociedade mais do que nunca é necessário, a gente não está sozinho, não adianta a gente estar com saúde se os outros não estão, acho que pela primeira vez em muito tempo o mundo está entendendo isso, que a gente precisa também cuidar dos outros e não só da gente, então quero deixar aberto o canal do Cicave como sempre esteve e sempre estará para discussões, para críticas, para debates, enfim, evoluções, o protocolo agora, toda semana a gente vai ter uma reunião sobre o protocolo que a gente vai trazer todas as discussões, todos os debates e todas as informações que a gente tiver para dentro e aí teremos obviamente novas versões com, espero que a gente evolua na ciência para um caminho de solução o mais rápido possível, né, mas, como a gente falou também diversas vezes, é uma decisão hoje ainda da empresa, do técnico, se vai acelerar essa retomada ou não, né, não, não estamos indicando acelerar absolutamente nada, né, cada um precisa decidir o que vai fazer, como vai fazer, esse protocolo é simplesmente uma base para a nossa fase 1, que já está acontecendo e o Chakra mesmo disse tem várias produções já trabalhando de maneira totalmente errada, já uma base de discussão para a fase 2, quando ela for possível, e aí a Tânia falou muito bem, a gente vai precisar de um instrumento específico para a liberação, até para a Rio Film Commission começar a reemitir essas autorizações, e uma fase 3 que a gente não faz a menor ideia do que seja, está ali no protocolo uma fase 3, mas a gente ainda não faz a menor ideia, a gente não sabe se vai ser uma fase com muito menos restrição, ou não, se vai ter uma segunda onda e a gente vai ter que voltar, enfim, também não, nem nos interessa aqui fazer um exercício de futurologia, né, então eu vou passar aqui pelo que está na minha tela, não é ordem de preferência, mas é o que está aqui na minha tela para uma mensagem final, e já agradeço de novo, estou vendo aqui as falas aqui, sim, a gente precisa fazer uma pressão de não gastar mais papel, gente, isso é um fato, isso é uma coisa minha, pessoal, e acho que de todo mundo que está aqui, vamos fazer a pressão, o Ancine não aceita, mas vai ter que começar a aceitar, se é uma pressão da sociedade, se é feito no mundo inteiro, isso é uma evolução que a gente precisa fazer como setor, a gente precisa ter a nossa união, volto a falar de união, para a gente poder fazer essa pressão, se todo o setor estiver dizendo que não tem papel, que o contrato vai ser pelos 500 mecanismos de assinatura, o governo, o Ancine, vai ter que essa, vão ter que aceitar, porque é uma evolução do mundo, não é só a nossa, e nem é por preguiça, nem nada assim, então, Ian, por favor, você é o próximo da tela aqui. Queria agradecer demais o Faisal, o Chakra, que não conhecia, conheci hoje, mas em especial, carinho enorme, e acho que quem é competente tem que ser dito, a Tânia Pinta, a Tânia me salvou, esse ano, muitas vezes, eu tiro meu chapéu, a Tânia é espetacular, muitíssimo obrigado, Tânia, por toda a ajuda e por estar presente, você faz a diferença, sim, para a gente realizar essa loucura que a gente faz, com profissões grandes ou pequenas, e a gente sabe as realidades, e muito obrigado. A Chay, que também não conhecia, mas foi muito bem indicada pela Mirio Balen, obrigado por aceitar o convite, acho que no final só foi, né, Chay, deu certo. E ao Léo, Léo, muitíssimo obrigado por me convidar e sugerir o encontro, foi sensacional, me senti muito feliz aqui, uma troca muito bacana, muito profunda e muito prática, muito verdadeira, nada em nível teórico. Valeu, obrigado para todo mundo, e o meu contato fica aí, esse nominho fácil de escrever, qualquer dúvida que quiserem, me chamem. Maravilha, Chay. Agradecer, fico muito feliz de estar aqui, eu acho que o processo, ele tem sido diferente para cada um, de como lidar com a quarentena, de como lidar com a questão econômica, de como lidar com ressignificar essa produção, assim, então, o que tem, não salvado, acho que não é esse o verbo, mas, o que tem ressignificado mesmo a nossa função, o nosso trabalho, são os coletivos que estão sendo criados cada vez mais, assim, então, fico muito feliz de estar aqui no coletivo, trocando e aprendendo, assim, acho que a quantidade de informação que a gente está aprendendo todos os dias, com todo mundo, é muito grande, todas as associações que estão sendo formadas, a ressignificação dos sindicatos, de como a gente vai se portar enquanto técnico, como conversar com o patronal, então, eu fico muito, muito contente de estar aqui aprendendo e podendo trocar e repensar com vocês a nossa profissão, assim, então, muito grata mesmo de poder aprender, obrigada. Obrigado a você. Agora temos o Chakra, diga Chakra. Bom, se é que pode se considerar alguma coisa positiva dentro da tormenemia, que fica, é claro, essa atitude, essa disposição de uma nova postura, que tanto a nossa indústria audiovisual precisa nesse país, para se consolidar. E tem buscado isso, que são as duas partes da mesma coisa, dentro da cadeia produtiva, do audiovisual. Cortou um pouquinho, mas acho que deu para entender. Tem empreendedor, e ele existiria. Ah, foi. Tem técnicos, não há cinema. Doutor, está me ouvindo? Sim, sim. Está me ouvindo? Repete, por favor, que cortou. Claro. Isso. não há cinema sem técnicos, assim como também não há cinema sem empreendedores. Então, se a gente buscar esse diálogo, essa afirmação de uma indústria em nosso país, todos vamos sair ganhando. Eu acho que, puxando a sardinha para a nossa região, já não é de agora, e pré-pandemia, o STIC, SICAV, tem buscado esse diálogo e aprofundado esse diálogo. A gente tem feito eventos, como o Seminário de Segurança no Trabalho, a Sede no Ambiente de Trabalho. Isso não quer dizer que, na conversão coletiva, a gente não quebre o pau nas cláusulas pétreas, assim como o índice e condições de trabalho, mas tem sido sempre pactuado da melhor forma possível. Temos atuado para aqui, fora do Brasil, do Rio de Janeiro, levando essa mensagem. Eu, recentemente, fiz um encontro com técnicos Norte e Nordeste Leveu Léo, ontem ele vai encontrar com produtores da Bahia Me Leva, e assim a gente dá uma demonstração de que a gente tem maturidade para enfrentar essa situação e construir esse pacto com segurança e que não se desmonte mais, mesmo pós-pandemia, que a gente, de fato, saia desse grande artesanatão e finca as bases sólidas de uma indústria audiovisual nesse país. Obrigado a todos a isso, a essa e tantas outras. Perfeito. Obrigado, Chacra. Tânia Pinta. Gente, novamente, agradeço o convite e agradeço o diálogo também que, infelizmente, a gente começa em julho com uma equipe da Rio Film Commission formada por uma pessoa. Então, assim, ouvir vocês, produtores, sejam queixas, sejam reclamações, colaborações, é muito importante para a gente, para a gente desenvolver um trabalho que se torna cada vez mais maduro e consolidado. A Rio Film Commission é um departamento da Rio Film, tem essa atribuição de poder representar as necessidades do audiovisual. Então, nós estamos atuando, sim, todos os dias. Vou deixar os contatos da Rio Film Commission nos comentários do vídeo no Facebook do Cicab, que está transmitindo essa live hoje. Então, assim, podem ficar à vontade de procurar a Rio Film Commission para tirar dúvida. às vezes a gente faz um trabalho de psicólogo que é mútuo, né? Então, a gente vai tentar resolver as coisas da melhor maneira possível e eu estou realmente muito ansiosa para poder anunciar para todo mundo a volta das normativas que vão autorizar as filmagens e as filmagens fotográficas na cidade. Então, por favor, fiquem ligadas no canal de comunicação da Rio Film e da Rio Film Commission. Obrigado, Tânia. Parceira, como sempre. Faisal, me encerra essa rodada de despedida. Pessoal, muito obrigado, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar com as pessoas que acompanharam essa conversa. Dizer que nós lá na ABC a gente tem feito como todo mundo tem feito uma grande reflexão e ressignificação de várias coisas ligadas à nossa profissão e, enfim, a gente tem também aberto um canal de educação, de passar conhecimento e eu acho que talvez esse seja a grande lição do momento que a gente está vivendo, que é a possibilidade de pensar e crescer e melhorar. então agradeço muito estar com você pensando em como viabilizar e melhorar o nosso trabalho. Estou sempre à disposição. Obrigado, boa noite. Obrigado, Faisal. Bom, gente, a todos e a todas que participaram aí, a gente teve mais de duzentas e tantas pessoas acompanhando, muita conversa aqui no chat, se alguma pergunta não foi respondida podem mandar para o e-mail lá do Cicado, para o comunicação arroba cicadarj.org.br vou deixar aqui no chat também, que a gente está respondendo aí, tentando pelo menos responder todas as dúvidas e tal. Chakra, muito obrigado pela parceria de sempre, Stik, Rio Film, Rio Film Commission, Tânia Pinta, muito obrigado, estamos juntos aí nesse estudo da retomada. Faisal, como sempre, parceiraço, falando de união aí, desde sempre, ABC, nossa parceira também institucional, Chá e Ian, dois incríveis diretores de produção aí, e podemos seguir essas conversas agora para sempre, eu acho que esse momento fez isso com a gente também, a gente, por mais que esteja obrigatoriamente separado, a gente acaba conseguindo se juntar mais e ter mais debates, eu acho que o debate de segurança no trabalho é bom para todo mundo, então, é algo que precisa ser recorrente, e depois dessa pandemia, e com tudo que a gente tem pela frente, só agrega todo esse debate. Gente, muito obrigado, boa noite, fiquem bem, em casa ainda, mas fiquem, fiquem bem. Beijo. Tchau, gente, valeu. Boa noite. Gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.